Bom dia pra você que é de bom dia, boa noite pra você que é da boa noite, boa tarde, se você acabou de receber o sinalzinho aí do YouTube e tá vendo um vídeo novo aqui no Bate-Papo Mayhem, antes de começar o vídeo não esquece, dá o seu like, segue o canal, que a gente tá quase chegando aí no próximo patamar, que vai permitir live, vai permitir uma porrada de coisa bacana aí no YouTube. E hoje, aí eles já deu um spoilerzinho, que apareceu a cara do Valdir, eu chamei um irmãozão hoje pra gente bater um papo sobre a história da Ordem Rosa Cruz, que era um negócio que vocês estavam pedindo muito, e é um treco muito bacana, e o Valdir é um dos caras mais especializados nesse assunto que a gente tem. Então, antes de mais nada, boa noite, Manão, como é que você tá? Boa noite, Marcelo, boa noite a todos aí que estão ouvindo, quem vão ouvir ou ver no YouTube. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, antes da gente começar, da outra vez eu não tinha te perguntado, porque a gente ainda tava criando o formato do podcast, de tudo, mas o pessoal perguntou muito, né, pediu pra eu te perguntar como é que você chegou na Rosa Cruz, no Martinismo, na maçonaria, né, como é que foi a tua jornada, e por que que você escolheu esse caminho? E aí depois a gente vai pra palestra. Não, bacana, né? Realmente é uma história um pouco, acho que diferente do que normalmente se vê, né, quando você entra numa ordem assim, na iniciática, tem muita gente que você vai lá que já tinha afinidade, né, desde o começo, ó, era novo, né, 15, 17, 18 anos, acabou entrando na ordem, né, bem, nessa idade eu acho que eu assisti Scobidu, né, então não tinha nenhuma intenção, né, não tinha pouca religiosidade, e eu fui despertar mesmo, foi depois dos 30, então, talvez como sagitariano típico, né, passei essa parte aí, meio metade cavalo aí, né, um louvor. Então, na verdade, foi um pouco até traumático, né, minha entrada, assim, em ordens, né, por quê? Voltando, né, na outra palestra lá, né, sobre os templários, né, então tudo começou por causa dos templários, realmente, né, um determinado dia eu entrei numa livraria, né, chamada Siciliano, que não existe mais, em São Bernardo, acho que eu devia ter uns 29, 30 anos, eu vi um livro de templários, eu não sabia o que era, não tinha D'Ambrão ainda, né, e eram dois monges, né, e eu não sei porquê, eu tive vontade de comprar, daí eu não comprei, acabei voltando depois, eu falei, preciso comprar, e eu não sei porquê, né, até hoje, acho que eu nunca mais comprei um livro de um assunto que eu não conhecia, né, é como se hoje eu fosse comprar um livro de botânica, não tem nada a ver com a minha área, né, enfim, comprei, demorei pra ler, quando eu li, não gostei, e assim, ficou um, dois anos, assim, daí eu li, gostei, bacana, só que ficou que nem aquele meme, né, que você, aquele lá que você lê um assunto interessante, não tem ninguém que conversar, até que veio a plataforma Orkut, e eu entrei lá, descobri que tinha um grupo que falava sobre isso, e eu fui lá, de tanto, né, li de novo o livro, fui lá, tanto bagunçar lá e participar, me convidaram pra ser moderador, e daí bacana e tal, só que é o seguinte, né, eu tive que ler mais por causa de moderador, né, daí eu vi que tinha Rosa Cruz, maçons, martinistas, membros da Demolê, ordens templárias, neotemplárias, enfim, católicos, protestantes, tinha de tudo, né, né, então foi obrigado a ler mais, e é isso que acabou dando pra mim, assim, um sentimento um pouco, né, pra quem estuda história, né, medieval, principalmente das cruzadas, eu fiquei um pouco decepcionado com os religiões, então chegou um momento que eu quase me declarei ateu, de tanto estudar esse tipo de coisa, né, você vê, pô, vocês todas cruzadas e você não acha Deus nela, né, tudo em nome de Deus, tudo não sei o que, mas só a morte, só a politicagem, e eu fiquei bem, assim, amargurado com isso, né, e participando e tal, não contei pra ninguém, então acho que eu fiquei, assim, mais ou menos um ano, um ano e meio, não sei, bem amargurado, assim, pensando em morte, então foi bem traumático esse período, né, assim, não sabia porque não tinha religião, assim, era, não considerava espírita, né, então foi um período duro, acho que eu passei a noite negra da alma, como diz Rosa Cruz, né, que vivendo aquele memento mori, pensando em morte e tal, e, nossa, me tornei muito amargo, eu não desejo isso pra ninguém, lógico, eu respeito qualquer um que é ateu, que seja feliz, que bom, né, eu não consegui ser, então é uma hora que eu cheguei aqui, não, eu acho que deve ter alma, não é possível, eu cheguei à conclusão que precisa existir alma e precisava de uma origem, falei, tá, é o início pra, né, pra, pra, pra essa busca minha, né, então eu precisava buscar e sozinho eu não consegui, né, fiquei um tempo lá e nada e nada, né, você só bate cabeça. E nessa comunidade que tinha no Orkut dos Templários, tinha algumas comunidades relacionadas, uma era da maçonaria, outra da Rosa Cruz, tinha na Demolê e tal, e eu fui conhecer, como tinha membros lá que a gente discutia bastante, né, sobre os templários, eu comecei a entrar e ver, né, a maçonaria precisa ser convidada, então não dá, então eu fui dar uma olhada na Rosa Cruz e tal, e acabei descobrindo que tinha uma loja da Rosa Cruz a quatro quarteirões de casa, né, que já devia estar aqui uns cinquenta anos quase, né, aproveitei e fui lá, bati na porta lá, viu no horário que eles estavam lá, e assim, eu dei uma lida lá no material, num livreto lá do Domínio da Vida, né, eu li meio cético, né, porque enfim, é meio ateu, né, eu falei, deixa eu lá dar uma sabatinada, né, eu cheguei lá, acho que talvez bem arrogante, né, e comecei a perguntar, tinha um senhor lá, né, que inclusive era meu chará, Valdir também, e na época devia ter uns trinta, trinta e cinco anos de ordem, né, e eu falei lá, porque uns negócios de vibraturgia, de projeção psíquica, né, que coisa é isso, comecei a perguntar, eles me responderam, depois de uma hora de pergunta, né, eu falei, putz, grito, quem me respondeu fez sentido, né, estranho, falei lá, obrigado, tá, depois comecei a pensar e acabei entrando pra ordem, né, e frequentando a loja lá. Hoje eu olho, né, enfim, podia ter outras opções e tal, mas acho que fiz bem entrar na Mork, porque a Mork, ela vai bem passo a passo, bem conta-gotas, né, e assuntos que hoje eu estudo, se eu fosse estudar, por exemplo, comecei a estudar tarô, né, astrologia, se eu fosse estudar naquela época, eu ia dar risada, não acreditava em nada, era bem cético, né, então foi bom que ele foi me preparando e eu comecei depois, né, a prestar atenção nas religiões, né, e eu não queria nada relacionado a Cristo, tal, eu não queria religião, né, religião pra mim era distância, não queria intermediários, não queria poder pesquisar, então foi bem interessante e tal, no final acabei respeitando mais as religiões, acabei esse estudo de religião comparada, mitologias, né, então foi bem interessante, hoje eu respeito as religiões, não alguns líderes religiosos, né, infelizmente existe sempre alguns desonestos, né, mas daí me ajudou muito, depois eu acabei entrando no martinismo, né, essa parte já mais cristã, pra mim fez todo sentido, achei muito interessante, talvez se no começo não ia fazer, se eu tentasse entrar, e assim, no outro ano, já no terceiro ano, entrei na maçonaria, fui convidado e acabou indo, né, ordens filosóficos, colaterais, templários, e acabei seguindo, né, e a gente continuou, né, então, pra mim foi muito bom, porque me deu uma acalmada, acho que meu coração acabou, acabei, encontrei um pouco de paz, né, então isso tudo que eu não paro nunca, né, então eu não tenho, assim, também objetivos, né, de, ah, vou fazer chover, quero ser um grau-mestre, não quero ser nada disso, aí quando chegar na hora da minha transição, né, não tá preparado, né, quando vê a morte na frente, né, acho que abraçar uma velha amiga aí, pra gente iniciar um novo ciclo, acho que é isso daí, não é aquela história, né, do mago que desde criança queria ser, mas, assim, espero que alguém que também esteja, assim, um pouco mais velho, né, se encontre alguma, né, veja que também tem gente que nem ele começou tarde aí, pode adentrar uma cena iniciática, né, não importa se é de Raul da Cruz ou outro, mas que comece aí um estudo sério aí, que vai ter bons frutos. Maravilha, não, essa história é bem legal, porque às vezes a maioria, às vezes eu peço o pessoal idoso e tal, que começou e pratica muito, mas não tem idade pra começar, né, essa é a verdade, né, eu lembro que eu sempre brinco, que falo assim, uma vez eu tava conversando com o Rabino, ele falou, quanto tempo demora pra estudar cabal? Ele falou assim, ah, algumas vidas, né, então não vai fazer muita diferença quando é que você começa. Bom, hoje a gente vai falar, então, da Ordem Rosa Cruz. Então é isso aí, você trouxe o PowerPoint e manda a palavra sua. Boa noite novamente, então eu vou falar sobre história, alguns mistérios relacionados à Rosa Cruz, né, e de cara aí, né, além da Rosa Cruz, que podemos ver aqui no lado direito, né, tem uma estátua aqui de uma deusa, chamada Fama, né, então vamos discutir um pouco por que que ela tá aí e o que ela tem a ver com a Rosa Cruz. Então só pra dar um aviso inicial aí, né, aproveitar aqui a imagem de um quadro de Nicolau Copérnico, né, que chama Conversa com Deus, então ele foi, né, que veio com a ideia, né, que escreveu um livro dizendo sobre o heliocentrismo, né, então ele tem o sol no meio, né, lógico, os gregos já sabiam disso antes, mas ele que expôs essa ideia aí no século XVI e quase morreu aí, né, ele lançou esse livro aí na data da morte dele, né. Então essa apresentação é fruto da pesquisa, né, minha, não representa a posição da mesma ordem, né, então pesquisa que eu fiz eu quero mostrar aí pra todos, espero que seja relevante, né. Então estamos falando aí do século XVII, já na Rosa Cruz, né, então é uma sociedade secreta, né, então é difícil achar alguns registros oficiais, então existe muita especulação, literatura conflitante, né. Vocês vão ver que muitos livros foram lançados e às vezes a pessoa não era membro da ordem, às vezes nem existia essa ordem, né, vamos tentar ver o que é essa Rosa Cruz, né, então tinha livros falando bem e falando mal, né, então nós temos uma inquisição forte, né, pós-reforma, supressão de liberdade de expressão, né, muitos livros escritos sobre pseudônimos, né, ou lançados após a morte, então Dante Alighieri, Divina Comédia, foi lançada na morte dele, né, de proposital, porque se ele lançasse antes poderia ter algum problema, né, o Jonathan Swift, né, que fez lá Viagens de Gulliver, Copérnico, né, como eu comentei, então muitos autores, né, então pra se livrar da inquisição, ou você lançava um livro sobre um pseudônimo ou na ocasião da sua morte, né, principalmente Copérnico, né, que ele era diácono da igreja, né, e se ele fosse, né, como ele foi explicar a teoria do heliocentrismo, né, que era contra a ideia vigente da igreja, né, eles poderiam ser perseguidos. E a ligação de muitos personagens ilustres, né, esse movimento Rosa Cruz, ou Ordem Rosa Cruz, né, vamos tentar entender se era um movimento, se era uma ordem, né, então foi baseado em análises de obras, né, e correspondência pessoal de muitos Rosa Cruzes, ou pessoas ligadas ao movimento Rosa Cruz, né, então a ordem é um movimento, né, o que será? Então temos a deusa fama, ela é uma deusa, né, que tem um trombone, um trompete, que ela anuncia as boas novas, e, assim, 400 anos atrás, né, tivemos manuscritos que foram publicados por uma nova ordem chamada no Rosa Cruz, uma sociedade secreta de cristãos que afirmavam conhecer os verdadeiros ensinamentos de Cristo, né, dizem que os Rosa Cruzes possuem o segredo do homem, de Deus e da natureza, que eles podem transformar chumbo em ouro, governam a Europa em segredo e desfrutam do elixir da vida, que é a verdadeira filosofia da maçonaria deles e que podem salvar ou destruir o mundo, né, olha só. Então nunca houve história mais controvérsia e misteriosa, né, quem disse isso foi Tobias Schurton, né, um escritor e professor de maçonaria e rosaprocianismo pela Exeter University, da Inglaterra. Então, olha só, tudo isso foi dito naquela época, né, então foi um frisson. Então, com uma bibliografia que utilizei aqui, né, as principais, lógico, alguma coisa de internet também, mas de vez em quando vai aparecer algum link ali embaixo, mas esses são os livros básicos aí, que para quem quiser se aprofundar no tema, né, são esses daí, ok? Depois vai estar no gravado no vídeo lá, dá para dar um pause aí e verificar. Vou falar um pouco de misticismo, né, então o que é misticismo, né, principalmente nas religiões, né, então quando a gente vê essa misticismo, né, que é o contato mais próximo com o divino, né, nós temos, assim, mas vamos falar das três principais religiões, né, temos judaísmo, né, cristianismo e islamismo, no judaísmo nós temos cabalistas, né, então para o judeu lá é oficial, ele pode estudar cabalá, então se ele quiser algo mais profundo ele tem. O cristianismo nós olhamos, tem uma lacuna, o cristianismo é místico? Sim, muito místico também, só que oficialmente não existe, pelo menos eu não sei, eles têm dentro da igreja para alguns poucos, né, a gente pode falar de gnose, um monte de coisa aqui, mas oficialmente ela não está disponível do cristão, assim, independente qual cristão ele seja, né. E no islamismo nós vemos aí várias vertentes, eu botei algumas só, tá, então, acho que todo mundo já deve ter visto algum filme, né, enfim, tem os devishas, né, aqueles que dançam e rodopiam, né, com o objetivo de ter um estado alterado de consciência, os sufis, né, que são, na verdade, sunitas ortodoxos, drusos, né, e o baháine, que na verdade é uma fé, né, se põe até como uma religião, pós-islamismo, né, e o legal que uma vez eu estava, né, trabalho viajando, encontrei um, estava falando com um fornecedor nosso, né, depois que eu trabalho, e ele falou, não, não, então, sumando e tal, eu falei, não, legal, eu falei, não, eu sou baháine, né, eu falei, como assim, né, daí começamos discutindo, depois meia hora conversando, eu falei, pô, parece que nós estamos falando de rosacrucianismo, que é martinismo, né, não, não, eu estou falando de baháine, né, eu falei, caramba, bem parecido, né, e aí você lembra, né, que o Cláudio Samuartan, ele falava, né, que todos os místicos falam a mesma língua, né, pois vêm do mesmo país, então, é bem, você vê, acaba vendo esse estudo comparado aí de ordens, de religiões, você acaba encontrando muita coisa que é muito mesmo. Então, a pergunta, será que essas ordens, sociedades secretas, não estavam tentando aí entrar nessa lacuna deixada no cristianismo, né? Então, falar um pouco da... dessa redescoberta do saber perdido, né, um pouco do contexto desse século aí, né, falar um pouco da Renascença, um pouco antes aí da Ordem Rosa Cruz, né, dois séculos antes. Então, nós temos... Marcilio Ficino, né, de 1433 a 1499, então, ele é um filósofo italiano renascentista, né, Renascença foi acontecer na Itália, principalmente, né, depois lá da... que Constantinopla foi conquistada, né, pelos turcos, e daí muito conhecimento acabou vindo, né, para a Itália, né, então, foi aquela Academia de Florença, por Cosme de Médici, né, uma escola, era que estudava muito hermetismo, então, começou a ter tradução de textos platônicos, né, e o Corpus Hermético, inclusive, pelo próprio Marcilio Ficino, né, então, ele traduziu Plotino, Jâmblico, Denis Oariopagita, muitas obras de gregos, né, filósofos gregos, né, então, ele começou a florescer novamente na Europa, né, então, tem a teologia platônica, né, que unifica o platonismo e o cristianismo, né, então, se tem aí uma ideia, né, pelo menos a principal, sobre tradição primordial, né, então, o que temos aí que vem de Hermes, passando por Zoroastro, Orfeu, o Pidágoras, Platão, e vindo, né, até os dias de hoje. Então, o Marcilio, ele começou a fazer essa genealogia, né, e temos o seu aluno, Pico de Mirandola, né, ele também foi um filósofo italiano neoplatônico, foi aluno, né, de Ficino, como eu comentei, ele estudou muito essa parte da Kabbalah, né, né, Ficino era mais essa parte hermética, parte também a magia angélica, né, e por ele, a Kabbalah provaria a divindade do Cristo, né, então, ele estuda isso, ele... Então, ele tenta convencer o Papa em vão, né, que os cristãos deveriam estudar a Kabbalah, tal, e fala em vão, ele não tem, né, a igreja não aceita isso, né. Então, hermetismo, essa Kabbalah, né, que surge, né, acaba sendo unificado, né, e mesmo não sendo aceito oficialmente, ele continua permeando a Europa. Já entrando, então, um pouco no século XV, entrando agora no século XVI e XVII, né, então, essa figura, ela mostra, né, e o que estava vigente ainda, né, na época, já está vivendo, essa época medieval, né, que estava na parte já final da época medieval, que era o conceito aí do geocentrismo, né, a Terra no centro do universo. E aí o que acontece, né, o geocentrismo começa a ser contestado, né, por filósofos, astrônomos. Nessa época, a ciência é controlada pela região totalmente. Então, muitas gás religiosas, né, acontecendo, né, em função de reforma, né, aquela briga de protestante com um católico, né, e, às vezes, alguma região, uma hora tem um rei católico, outra hora é protestante, quando um rei assume, manda todo mundo embora. Então, tinha, era bem traumático isso, né, inquisição, daí junta peste, fome, nobres e clero, que eram alfabetizados, né, então, isso que é importante, né, então, você tinha uma população alfabeta, e como você chega a esse conhecimento para a humanidade, né, era bem complicado, as escolas eram somente, existiam, escolas tinham, tinha faculdade, tinham, eram boas, eram, mas, assim, 5% tinha acesso, né. Daqui em 1517, temos a reforma de Lutero, né, e aí que dá esse que procurou todo. Copérnico, né, ele criou o livro A Revolução dos Mundos Celestes, né, que fala sobre o helicentrismo, então, o Sol passa a ser o centro do universo, né, o centro, pelo menos, do sistema solar, que, na época, para eles, era o universo, né. A igreja já estava meio, né, engasgada com a reforma, né, ela cria uma, o Inquisição e o Índex, que é um índice, né, de livros proibidos pela igreja. Então, ninguém podia ler esse livro, só pegava o livro, botava fogo, e uma cópia lá ia para o Vaticano. Nós temos o Jordano Bruno queimado, né, no caso, o Martinho Lutero, né, suas 95 teses. O Jordano Bruno, em 1600, sendo queimado, né, que ele também era adepto aí do andacentrismo, né, que está em outros universos. Ele contestava muita igreja, ele era um ex-frade, né, da igreja, deu aula em Sorbonne, era um erudito, né, fez parte da corte da rei Elizabeth, do rei Rodolfo II, né, e foi queimado pela Inquisição. Galileu, também condenado, né, e você vê que o cardeal Belarmino, né, foi o que também condenou o Jordano Bruno e o Galileu. O Galileu, como se sabia da história, né, que estava passando pelo mesmo cardeal, ele acabou voltando atrás, né, o Jordano Bruno, e quando ele foi, ele falou, ó, volta atrás na sua palavra. Ele falou, não vou voltar, né, e foi queimado. E o Galileu, ele voltou atrás, e por isso ele pegou prisão perpétua só, morreu em casa. E aqui nós temos o selo da Rosa Cruz, aí, que quando surgiu em 1604, então você vê alguma semelhança ali em cima, né, com o selo de Lutero. O selo de Lutero, que é uma cruz negra, né, falando da mortificação dentro do coração, vermelho, a rosa branca, né, e um anel dourado. E a rosa cruz aqui, você vê que tem alguma coisa parecida com o coração, esse é do princípio, né. A cruz já é dourada, tem um significado para isso, né, o símbolo RC, né. Então esses seriam os contextos, né, de como, imagina, né, como você ia surgir com uma ordem aí, falando, olha, eu tenho uma ordem iniciática, né. Então, com certeza, eles iam ser perseguidos. Eis que, em 1623, né, depois eu vou explicar por que essa data é importante, e em 1623, os misteriosos cartazes, né, aparecem nas ruas de Paris. Esses cartazes, né, causou também muita preocupação pelos eclesiásticos, por quê, né. Ele falava assim, nós, deputados do colégio principal da Rosa Cruz, estamos fazendo uma visita visível nessa cidade pela graça do Altíssimo, para o qual se volta o coração dos justos, né. Nós mostramos e ensinamos a falar, sem livros nem sinais, a falar todas as espécies de línguas dos países em que desejamos estar, para tirar os homens, nossos semelhantes do erro de morte. Se alguém quiser nos ver somente, por curiosidade, jamais se comunicará conosco. Mas, se a vontade o levar realmente a se inscrever no registro de nossa confraternidade, nós, que avaliamos os pensamentos, faremos que eles vejam a verdade de nossas promessas. Tanto é assim, que não estabeleceremos um local de nossa morada nesta cidade. Visto que pensamentos unidos, a real vontade do leitor serão capazes de nos fazer conhecê-lo, e ele é a nós. Então, esses cartazes, né, aludiam, né, não estava escrito Rosa Cruz, né, só estava esse texto, né, aí todo mundo entendeu, né, só pode ser a ordem Rosa Cruz. Por quê? Porque já tinha sido lançado, né, em 1614, 1516, três livros em forma de manifestos, né, ou manifestos em forma de livro, que hoje nós chamamos, que é a trilogia dos Rosa Cruzes, né, um seria chamado Fama Fraternidades, né, então, a fama, né, então por isso que tem a deusa fama, aquela da trombeta, né, que anuncia a chegada, né, e tem uma palavra aqui perigosa, assim, que a igreja, né, tanto católica quanto a protestante, ficou meio preocupada, porque falava em reforma, né, e já tinha tido uma reforma, estava, assim, na contra-reforma, então, e aí, reformar de novo, né, então já prestaram muita atenção em cima disso, depois teve, né, e, assim, esse, só um resumo, ele propõe a união dos sábios, né, para a evolução do conhecimento em benefício de toda a humanidade, e ele termina com uma frase, assim, subumbra alurum tuarum jehova, acho que, se não me engano, é o, é o São 17, ou 19, que fala sob a sombra de sua asa, jeová, então existe isso, né, ou seja, jeová, tem uma asa, né, que estaria sobre os auspícios, né, temos também o Confesso, que foi o segundo manifesto, em 1615, e o primeiro, ele foi escrito em alemão, então, algo mais popular, e o segundo, que eu confesso, você pode ver que está escrito a de eruditos, então, a todos os eruditos, então, ele foi escrito em latim, o objetivo era atingir todos os acadêmicos, filósofos e eruditos da Europa, então, foi um chamado mais amplo, né, e temos o químio, o bode das químicas, né, de Christian Rosenkreutz, que vem de um estilo diferente, né, mesmo iniciático, então, mas, enquanto foi em 1616, no caso, então, esse seria a Fraternidade, mais ou menos a cara, como que era, né, conta um pouco da história deles, infelizmente, achou um quadrinho, que mostra bem essa história, vou dar um resumo para vocês aqui, que mostra que o Frater R.C., C.R., desculpa, ele era de uma família nobre, mas foi entregue a um convento, né, ficou órfão, né, ele foi recebido pelo Frater chamado P.A.L., e esse Frater cuidou dele e tal, ele aprendeu latim, grego, estudou ciências, né, e se tornou um estudioso, né, chega um determinado momento, né, que o Frater P.A.L., chega para o Frater C.R., né, que hoje nós sabemos que se chama Christian Rosenkreutz, né, porque não foi falado o nome dele, ele fala, ó, vamos, vamos para Santo Sepulcro, que é visitar Jerusalém, eles iniciam uma viagem, e nessa viagem, né, o Frater P.A.L. morre, e ele caiu, e o Christian Rosenkreutz decide sozinho. No final, eles acabam indo para Chipre, vai para, no caso, uma cidade chamada Dancar, quando ele chega em Dancar, ele é recebido por homens misteriosos que sabiam da chegada dele, sabia até o nome dele, então inicia-se uma jornada iniciática, vou ver se são sete pontos, inclusive, ele tem o número sete aí, né, e, né, tem uma hora que ele ele continua a viagem, só que, né, ele queria ir para Jerusalém, só que ele, quando está em Chipre, ele fica mais do que esperado, né, e ele começa a aprender, então cada lugar que vem, ele tem algum tipo de conhecimento, e lá, os turcos ensinaram ele a arte de curar com as mãos. No Egito, daí ele acaba indo para o Egito, então, né, e depois ele vai para Marrocos, no Egito também ele aprende várias coisas, aprende a escrever em árabe, traduz o livro, o M, o livro de Ibermonde, ele vai para Marrocos, onde ele vai na cidade fez, onde ele aprende a entrar em contato com seres elementais e entidades angelicais, ele também descobre que existia uma magia lá que não era também tão boa. E, com isso, ele decide voltar para a Europa, né, ele já estava ali em Marrocos, perto de lá, ele vai para a Espanha, e vem com as ideias, né, vem numa corte, então, ele notou que os profanos não estavam interessados em nenhuma mudança, né, então, ele estava acostumado com a corrupção reinante. Ele acaba indo para, volta para a Alemanha, onde ele cria a Casa do Espírito Santo, né, junta vários irmãos, ele chama três irmãos principalmente, forma a Fraternidade Rosa Cruz, e se escreve, né, depois traduz o livro o Liberem para o alemão, de latim. Daí, né, quando ele ficar velho, ele vai fazer uma jornada, depois, né, com 80 anos de idade, que é o, vai falar no Terceiro Manifesto, e depois, acaba, né, falecendo e ninguém sabe de onde ele foi. Ele morre, né, em 1378, quando ele nasce, ele morre em 1400 e pouco, com 106 anos, e depois de 120 anos, né, alguns irmãos que continuam na ordem, não é porque eles se espalharam na Europa, né, então eles tinham que ter um substituto, e tal, e depois esses irmãos de 120 anos voltam, acham a Casa do Espírito Santo, e o irmão que é um arquiteto, ele acaba fazendo uma reforma lá e descobre o que é o túmulo de Christian Rosenkreutz. E na porta, né, do lado de dentro, ele viu um escrito chamado Post, né, CXX Anopatebo, né, ou seja, depois de 120 anos, eu nascerei. E essa é a sala onde, né, dizem que foi encontrado Christian Rosenkreutz, então tem uma simbologia aí, né, uma estrada de sete pontas no teto, uma luz que não era do sol, mas que iluminava o recinto, né, aqui nós temos um hexagrama, né, vários nomes de anjos, uma simbologia toda especial, encontra-se o corpo de Christian Rosenkreutz, então vem aqui um microscópio, lunetas, né, vários objetos também ligados à ciência, né, e o corpo de Christian Rosenkreutz estava, né, intacto, né, com o livro Liberté, que é o livro T em cima do peito, né, e com a frase nascemos de Deus, morremos em Jesus e viveremos de novo pelo Espírito Santo, né. Ele nasceu em 1378, morreu em 1484, 106 anos. Então, 120 anos, exatamente, em 1604, teria sido descoberto a tumba dele. Inclusive, o Fernando Pessoa tem um texto longo, né, falando um poema, falando sobre Christian Rosenkreutz, e ele termina o poema, né, Como na Falsa Morte a nós exposto, né, o livro ocluso contra o peito oposto. Nosso pai, Rosa e Cruz, conhece e cala. Então, um poema muito bonito do Fernando Pessoa. Então, o Fama Fraternidades, ele foca nessa história, né, e contando outras coisas, enfim, falando de reforma, que a sociedade, ela tem, né, se a Rosa Cruz, ela tem essas ferramentas para uma reforma. Depois, nós temos o Confesso, né, um ano depois, em 1615, né, que eu falei que ele foi escrito em latim, né, então fala que a Fraternidade Rosa Cruz é um bastião, né, do livre pensar, e a Ordem também, fala agora em latim, que possui todos os instrumentos para uma reforma universal, né, deve-se abandonar a teoria, né, e a filosofia aristotélica e de Galeno para avançar uma nova ciência. E fala, não temos uma outra filosofia que não seja aquela que é o princípio, compende o fundamento e conteúdo de todas as faculdades da ciência e das artes. Bem, então, foi causando frissom na Europa, né, então, um ano depois, surgem as bodas químicas de Christian Rosenkreutz, que tinha mais ou menos esse... tem várias versões, né, uma das capas seriam essa, né, você vai ver na Alemanha do jeito, depois na Inglaterra tem umas mudanças, né, enfim, e vai contar o quê? A história iniciática de Christian Rosenkreutz, que ele está dentro da residência dele, né, que parece um pouco um laboratório, né, você vê vários elementos aqui, né, uma caveira, uma ampulheta, né, uma garrafa, parece que um cero pequeno dentro, né, não sei se é uma espada, aqui uma rosa, uma luz embaixo da mesa, né, ele com as mãos abertas, né, não sei se... se é o número 10, né, enfim, daí aparece a nossa conhecida deusa fama, né, pode ser um arcanjo, né, com a trombeta, um convite, né, e dizem que esse convite também não é só para o Christian Rosenkreutz, não, é para todos nós, ele em um casamento alquímico. Ele vai, ele se veste, né, então, tem quatro rosas no chapéu, uma... como se fosse um suspensório, duas faixas no peito dele, em forma de X, né, isso é muito simbólico. E ele vai indo, né, durante sete dias, ele passa por um guardião, tem que passar por três postos, poços, daí tem sete barcos, daí depois aparece doze navios, que representam o símbolo do zodíaco, e ele vai passando por várias provas, né, e se fosse reprovado, ele não poderia ir no casamento, né, ele vai encontrando, né, você vê uma simbologia muito rica, né, e vai indo, né, tendo essas aventuras, né, infelizmente não dá pra falar aqui, né, existem palestras, né, no YouTube que você vai ver, que falam uma hora só sobre esse assunto, né, até encontrar, né, esse casamento, que na verdade não é essa figura, né, isso tá no meio ainda da jornada, mas o objetivo é chegar, né, que na verdade o que é, né, quando você vê depois, né, o casamento, né, da sua alma, né, com Deus. acontecem muitas coisas interessantes, tá, é um final bem surpreendente, assim, a gente faz bem... Então... Valdir, é importante colocar aí que, pra quem é fã do Harry Potter, a J.K. Rowling pegou um monte de coisa, dos casamentos químicos, pra colocar em Hogwarts. Então, os quadros que tem as pessoas que se mexem e falam, as escadas que se movimentam... Tem muita coisa. Então tem bastante. Então quem é fã do Harry Potter e tal, tá assistindo esse vídeo aqui, depois procura esse livro que vale muito a pena ler. É, bem lembrado. Tem muitos detalhes, assim, pra eu falar. E daí, então, tivemos três manifestos, sem... Não tinha nome do autor, né, quem será que fez? Quem são os autores? Ou o autor, né? Então, mas tem muita coisa. Você pega livro, e fala que era a influência de Francis Bacon. Vamos falar que foi um filósofo italiano, que tinha uma obra dele bem parecida, né? O último, a obra lá, o último manifesto, é bem claro, aquele de Joaquim Valentim André, um teólogo luterano, que ele era de Tubingen, na Alemanha, onde tinha uma cidade, tinha muitos teólogos e acadêmicos eruditos. Inclusive, nós vamos ver mais pra frente que o Kepler estudou lá. Aí você olha aqui, o brasão que ele tinha, era uma cruz, em forma de X, com quatro rosas, então vamos ver que tem bastante relação, né, com o último manifesto. Johann Arndt, também que era... E tinha Tobias Restas, existiam vários personagens que estavam lá, né? Porém, assim, estimado que seja, ele não está escrito o nome dele, né? Mas tudo leva a crer que eles participaram também desta obra. Estudiosos de Hermetismo, Alquimia, Cabalá. Lógico, todos aqui, o projeto conhece isso, né? Enfim, né? E tínhamos algo relacionado à vinda da ordem, né? Uma, eu vou falar que é astronômica, ou astrológica, e tem essa de Mostradamus, que também é bem interessante, né? Que ele, quando escreveu a profecia, né? Bem antes, né? Em 1555, ele, na centúria 67, como na 76 também, eu só vou mostrar uma só, ele fala que surgirá um novo grupo de filósofos desde a morte, ouros, honras e riquezas, né? E não ficarão limitados às montanhas da Alemanha, né? Então, você vê que é bem... Você fica a pulga atrás da orelha quando você vê isso. Quando você vai na outra que eu falei, que é o inverso dessa, o número, também ele leva alguma coisa nesse sentido. Então, você já tinha... A ordem surgiu um pouco em cima disso. É bem interessante, né? E como eu falei de hermetismo, só para dar uma lembrada aqui, para quem estiver vendo depois no YouTube, quem não conhecer, o hermetismo vem de Hermes Trismegistos, a Tábua de Esmeralda, que é bem famosa, temos aí Corpos Herméticos, então a mistura de Deustote, lá dos egípcios, com Hermes, que é grego, então tem aquele caldeirão que estava acontecendo, filosófico lá em Alexandria, e essa... Vou falar um trecho aqui da Tábua de Esmeralda, que você costuma ver bastante em livros, sendo citado, que é verdadeiro, sem falsidade. Certo e mais do que real, aquilo que está embaixo é como aquilo que está em cima, e o que está em cima é como está embaixo. Então, aquela relação do microcosmo no macrocosmo. Então, isso veio nessa escola de Alexandria, acabou influenciando muito na Renascença. E o livro mais famoso, que eu falei com o Marcílio Ficino, acabou traduzindo, é o Corpo Zerméctico. Então, um trechinho aqui só para quem não leu, Hermes ensina seu filho Tati os princípios da regeneração mística, calando-se os sentidos, as influências nefastas dos astros e deixando nascer no ser humano a divindade. Então, é um outro jeito de você expressar o que é o vitriol. Então, é bem interessante. Bem, só para dar um overview, temos a alquimia, que vem da palavra alquímia do árabe, significa terra negra, lá do Egito, enfim, acabou sendo incorporada com maestria pelos árabes e depois foi para a Europa. Então, alguns símbolos que se estudam em alquimia, como está aí, era uma afrodita, com influência dos astros do lado dele, lógico, os astros do mundo antigo. Portanto, se citar que o Sol e a Lua eram considerados planetas, na época, tinham sete planetas no mundo antigo, em cima do dragão, símbolo 4, 3, tem muita coisa, estrela setenária, com os quatro elementos e todas as transformações alquímicas ali, enfim, bem os três espíritos, corpos, enfim, tem muita coisa ali que dá para discutir, o objetivo não é esse hoje. Então, o quimia acaba sendo conhecida por ter o quê? A pedra é filosofal. E no fama fraternitatis, então você fala, vou ter essa pedra, vou transformar em ouro as coisas. Então, ele é bem claro afirmar que testificamos para os verdadeiros filósofos que a fabricação do ouro não é senão um trabalho preliminar, de pouca importância. Então, o objetivo não era ouro nem riquezas, como disse o Mastradão. Era outro chumbo em ouro, era você lapidar a pedra bruta, você melhorar como pessoa, entre outras coisas. Então, alguns alquimistas importantes aí, nós temos o Geber, o Geber, árabe, ele é bem, foi um dos principais. Inclusive, a palavra Geberish, em inglês, significa quando você usa essa palavra que você não está entendendo, porque é como se estivesse vendo um tratado alquímico. Então, para Celso, o Flamel, o Cornelia Grima, são figuras importantes aí da alquimia que serviram como base. E a Kabbalah, que, como eu falei, é um misticismo judaico, extremamente difícil, que significa, basicamente, o que se recebeu. Então, temos várias divisões, a Kabbalah prática, a dogmática, não escrita, literal. Temos o que é a guematria, tem a moral notaricom, que são arranjos que você faz para entender os escritos sagrados dos judeus. Temos a guematria, que você substitui o valor numérico pela letra. temos a temurá, que você faz substituições de palavras inteiras. O notaricom, que você pega, por exemplo, a primeira palavra de um texto, depois a última do outro, por frase, por parágrafo, e vai formando. Isso daí, os nove de setenta e dois anjos cabalísticos, foi usado, foi feito através do notaricom, inclusive. E do lado direito, aqui, A Livro da Vida, que tem os dois principais livros, Zohar e Zé Verizet, ela não é citada, mas ela foi feita depois para um melhor entendimento. Mesmo assim, ainda é difícil. Então, você está aqui em hebraico, você sai aqui do Malkuth, vai para Iesode, temos Netzar, Rod, Tiferé, Shesed, Geburah, Rokmah, Binah, Keter, que é a coroa, depois tem Ayen, Sof, Ensof, Auer. Então, enfim, quatro tipos de regiões dessa área que você pode estudar, que seria Atzluth, Briah, Enfim, Zirah, Asiah, enfim, não para nesse estudo. Eu acho uma figura interessante aqui, que mostra um pouco dessa evolução que nós temos que utilizar aí com a árvore da vida. Então, às vezes, até eu olho quando eu vejo essa figura, eu acho bem interessante, às vezes me pergunto, será que Amarelinha, esse jogo infantil nosso, será que ele não foi criado para se transmitir esse conhecimento arcano de forma que ninguém saiba? Temos que sair do inferno e ir para o céu. Então, é bem bacana. Bem, o assunto na Kabbalah, também não sou especialista, mas é só para ver que as bases da Ordem Rosa Cruz. A Kabbalah, ela não teve tanta influência no começo, mas um dos membros foi falado, era kabbalista, não sabia as profissões ou conheceriam as gradações, mas eles falam em três dos fundadores. Um era um kabbalista, o outro era matemático e o outro era arquiteto. Bem, então, precisamos falar da tradição primordial e como esse conhecimento, eu já comentei alguma coisa, que vem lá do Egito, como na Alexandria, aquele caldeirão, começa a vir, começa para os árabes, vai para os gregos, árabes, chegam aos alquimistas da Idade Média, até chegar na Rosa Cruz e depois ela continua. Então, é importante saber que existe uma herança histórica na tradicional, não temos a lógica da parte histórica, que é a Rosa Cruz, lá em 1614, 1516 e tal. Por exemplo, essa parte tradicional, porque os ensinamentos não surgiram junto com a ordem, foram buscar coisas do passado. Então, é comum algumas ordens procurar alguma coisa dentro desse caminho e se identificar mais, uma ser mais hermética, outra ser mais mística, enfim, procurar um pouco disso. Então, nós temos Iraneus Agnostos, uma pessoa que falou que era Rosa Cruz, em 1618, no livro Le Boclier de la Verité, em que nossa filosofia não é nada de novo, é consoante com o que Adão herdou após a queda e que foi praticado por Moisés e Salman. E o Michael Mayer, um Rosa Cruz alemão que era médico, membro da corte de Rodolfo II, alquimista também, então, ele também se identificou como Rosa Cruz, não tinha carteirinha na época, não tinha, não sabe realmente quem foi ou não, às vezes, mesmo quem fala que era, você não tem 100% de certeza, mas ele se declarou e falou que nossas origens são egípcias, por isso que eu botei Egito, as pessoas às vezes, pô, tem a ver Egito, quem foi falado naquela época. Bramânicas, orientas dos mistérios de Eleus e de Samos, na Samotrácia, dos magos da Pérsia, dos pitagóricos e dos árabes. Então, existe aí um caminho que o esquecimento acabou vindo até chegar na Rosa Cruz do século XVII. Então, quando pega uma obra do Michael Mayer, chamado Atalantas Fugins, Fuga de Atalanta, você vê uma figura bastante, são 50 gravuras com uma música e um texto, então, é difícil de entender. Vou comentar algumas aqui, o caso seria a quadratura do círculo, seria a pedra filosofal, temos o homem e a mulher, o que significa isso? Seria a fórmula da pedra filosofal, o hermafrodita sendo purificado pelas chamas do fogo, o que significa isso? Esse quadro é bem famoso, que é a Sofia caminhando, e atrás, um erudito, que tem um arcano lá do... Ah, ele fugiu, não. Ele está com o bastão dele, a luz, o hermita, é isso, mas ele não vê a sabedoria, ele só consegue seguir seus passos. Então, é para a gente se preparar que nós vamos ver os passos quando descobrimos alguma coisa. Então, interessante, falando um pouco do Hermes Trismegistos, o sol, a lua, com fogo no meio, a mão para cima, a mão para baixo. Então, quando se estuda simbologia, é complicado, porque às vezes se a mão está de um lado é uma coisa, se o pé está do outro lado é outra. Então, detalhe às vezes de pouca importância, às vezes é o que explica a gravura. Uma pessoa sendo enterrada como uma serpente, será que ela está sendo dominada pelos vícios? Então, tem muita coisa que você precisa entender melhor. Mas, é algo que estava nessa época, imagina, uma sociedade secreta, surgindo símbolos misteriosos, imagina a igreja como ficou. E qual foi a repercussão? Eu posso dizer que foi, olha, deu o que falar. Então, teve um estardalhaço e furor por acadêmicos, eruditos, filósofos, teólogos. Em dez anos, duzentos livros foram inscritos tanto a favor e também contra Rosa Cruz. Então, foi uma guerra. E hoje, quando nós temos Twitter, Facebook, você vai lá, você rebate, dando uma tuitada, naquela época, você rebatia escrevendo um livro. Então, você imagina como que era. Então, a igreja católica ficou enfurecida com essa proposta de reforma, acionam jesuítas e inquisição. Quem são esses Rosa Cruz? e são chamados conspiradores luteranos e satanistas. E lá nos protestantes, apesar de, na época, eles serem um pouco mais tolerantes, na Holanda, principalmente, eles criam comitês para analisarem os manifestos. Rosa Cruz vira sinônimo até de ateu e criou um tribunal para julgar os Rosa Cruz. Já foi feita a reforma, para que outro? O que está por trás disso? Então, todo mundo ficou com a pulga atrás da orelha. E, para piorar, acontece a guerra dos 30 anos, já na sequência. então, vou falar um pouco do palatinado. A Rosa Cruz, ela tinha um suporte de um príncipe lá da Europa e no começo dessa guerra ele perde, então os Rosa Cruz se dispersam, então eles vão lá para a Inglaterra, um celiado de Oliver Crowe. Pode ser sinônimo da maçona, Ashmore, que é maçom, ele levanta essa hipótese, já em 1652, bem antes da grande loja da Inglaterra, que foi em 1717. e alguns protestantes Rosacruzes acabam fugindo para os Estados Unidos em função dessa guerra. Foi uma guerra terrível, pior até que a Segunda Guerra Mundial, principalmente ali na região da Alemanha, foi devastada, foi terrível mesmo, junta peste, junta fome, e com isso deu uma dispersada na Rosacruz, ela acabou nos concretizando num formato hoje como nós vemos as ordens. inclusive o Robert Flood, ele sai em defesa da Rosacruz, ele fala só Rosacruz, ele fala que os irmãos da Rosacruz empregam apenas as boas qualidades da mágica, da matemática e da mecânica, e a magia da Kabbalah, que ensina como invocar os sagrados nomes dos anjos. A magia, a Kabbalah e a astrologia, conforme estudadas pelos irmãos da Rosacruz, são científicas e sagradas. quem falou isso foi a Francis Eartes, ela que reescreve, e o Robert também escreveu livro contra outros filósofos que eram contra a Rosacruz, então foi uma guerra. Então, a Rosacruz acaba não surgindo, não se manifestando em função disso, e ficou aquele negócio, quem são eles? Quem é essa fraternidade? Então, eles começam a ser chamados de invisíveis, porque ninguém sabia quem eram eles. e só sabia que eles seguiam esses mandamentos do Fórmula Fraternidades, que só se podiam se encontrar uma vez por ano na casa do Espírito Santo, tinham um substituto para depois da morte, tem que escolher, curavam os doentes, distribuíam remédios de graça, se vestiam de acordo com os costumes locais, e a palavra de CR, que é a questão mais recorrente, devia ser o selo, marca e caráter deles, e a fraternidade devia ser secreta por 100 anos. Por não surgirem, muitos acusam de ser uma invenção imaginária, falam que foi uma fake news, enfim. O próprio René Descartes inicia uma busca pela fraternidade, comentar um pouquinho disso daqui a pouco, e até Goethe, praticamente 100 anos depois, ele até pergunta quem casou a Rosa com a Cruz. é algo que mexia no imaginário dos acadêmicos, dos filósofos. Lembra que eu comentei alguma coisa sobre o Palatinado? Então, o que era? Era uma região da Germânia, que hoje fica entre a Saxônia e a Boêmia, e quem eram os príncipes era a Frederico V e a Elizabeth Stuart, que era a filha dos Stuart lá da Inglaterra. eram protestantes e eles resolveram se casar. Então, eu vi que até na mão dela aqui é uma rosa. Existem alguns símbolos quando você vê esse casal aqui. Era um casal jovem, foram muito festejados, eles se casam em Londres e depois se casam na Alemanha, e, inclusive, Shakespeare, tinha companhia de teatro dele, que sempre aparecia em alguns momentos relacionados ao misticismo, também apresentaram a obra da Tempestade, que tem um cunho totalmente místico, e eles acabaram meio que sendo a esperança, e ser considerado o chefe dos príncipes protestantes da Europa contra os católicos. Eles eram tolerantes, incentivavam as ciências, o livre pensar, e não permitiam a ação da Inquisição. Então, eles atraíam muitos pensadores, assim como estava na época em Praga, com o Rodolfo II, lá no Palatinado também. E depois, da morte de Rodolfo II, apesar de ele ser um Habsburgo, católico, colocam um rei lá que não era do lado da população, eles vão lá, pegam os representantes, jogam pela janela, e falam, nós queremos que o Frederico seja o nosso rei, e ele aceita. Conversa lá, o Stuart Inglaterra olha lá, veja bem e tal. Então, ele falou, legal, vou lá, se tiver uma guerra, eu tenho apoio do meu sogro. Inicia a Guerra dos Trinta Anos, eles não têm o apoio do sogro, eles perdem numa batalha chamada Batalha da Montanha Branca e vão para a Holanda. E com isso, todos os Rosacruzes, Comênios, muitos outros, acabam se dispersando, indo para a Inglaterra e acaba dando um problema e a ordem acaba não se manifestando. Então, o movimento Rosacruz acaba sendo transferido para a Holanda e para a Inglaterra. Esse é o convite de casamento dos dois, então dá para ver até aqui o Tretagrama Sagrado, Iod, Re, Vav, Re. Então, você vê que eles tinham essa tendência do casamento cristão com símbolos hebraicos com o nome de Deus. Outro personagem que vale a pena citar é Francis Bacon, que é considerado o Imperator da Rosa Cruz, enfim. não tem nenhum nada assim que prove escrito ao Sorras da Cruz, mas, enfim, fez algumas obras que dá a entender que ele estava pelo menos alinhado com a proposta. Então, ele fez a Nova Atlântida, até que a capa, depois você vê duas colunas, um barco, enfim, fala um pouco dessa viagem que saem do Peru e acham uma ilha no Pacífico. Enfim, ele era político, filósofo, cientista inglês, Lord Chanceler da Rainha Elizabeth, que era a Rainha das Fadas, a Rainha Virgem. O pai, ele reformou o sistema de ensino pós-reforma, então ele estava acostumado com esse tipo de reforma, com mudança. Ele foi inspirador da Royal Society. Existem também teorias que ele podia ser feito ao filho da Rainha Elizabeth, porque a Rainha Elizabeth teria tido um caso com o Duque e para ela não perder o trono, ela não assumiu o filho, mas ele foi criado dentro da corte dela. E existe uma estudiosa que ela fez, um livro bem interessante que ela compara as obras de Shakespeare com de Francis Bacon, e ela encontra muitos pontos em comum, inclusive ela decifra algo dizendo que eu sou o filho da Rainha Elizabeth, então ele quis fazer isso para que depois no futuro soubesse, mas é uma teoria. Então vai ter a Royal Society, que eu vou falar, que se chama o pseudônimo de Colégio Invisível, um nome bem sugestivo, ele escreveu o Novo Organorum, que é um livro antes desse, que fala sobre o progresso das ciências, que é o método indutivo e empirismo, que é anti-aristotélico. Então, na época do Aristóteles, você formulava uma ideia e depois você ficava tentando provar. Se você conseguisse, essa ideia era verdadeira. Ele faz ao contrário. Você tem que ter evidências e dessas evidências se forma uma tese. Então ele escreveu essa nova Atlântida em 1626, que seria uma sociedade cristã utópica e avançada, que se chama Bem Salém. E lá tem a Casa de Salomão. Existe uma comunidade científica que usava a experimentação, observando a natureza. Então, a ciência era livre das amarras da igreja. Então, inclusive, eles conseguiam plantar frutas fora da estação. Olha que coisa. Então tinha muita coisa. Você olha assim, você vê que ele era um visionário. E para ele era clara a reforma. assim como o Thomas More, que foi escrever Utopia, e o próprio Valentim Andréa, que escreveu Cristianópolis, eles tinham essa ideia de ter uma sociedade utópica, uma reforma, onde a ciência poderia, junto com a religião, não precisava estar separado, mas pelo menos ela tinha que ter autonomia. Esse era o objetivo dele. Então você vê muita consonância com o rosacrocianismo. Isso que eu falo, será que era um movimento? Foi uma ordem mesmo? Porque para mim parece que foi como se fosse um iluminismo, como foi um século depois. E o rosacrocianismo foi muito forte. Vamos falar também de Johannes Klepper, astrônomo, astrólogo. Ele era matemático alemão, considerado o pai da astronomia moderna. Ele era conselheiro astrológico de Rodolfo II, trabalhou com Tico Brahe, que era outro astrônomo famosíssimo, que com matemática ele conseguiu calcular as órbitas. Ele tinha de Marte, ele tinha tabelas de cálculo, tudo na mão. E nessa época ainda não tinha o telescópio. Imagina, tudo no olho. Galileu, depois que fez, acabou criando, pelo menos desenvolvendo algo parecido. Foi perseguido por se não se converter ao catolicismo. Então ele está sempre ali na corte de Rodolfo II, algo meio próximo aos protestantes. E ele aproveitou essa lei do Copérnico, do heliocentrismo, ele desenvolveu algumas teorias. Então ele escreveu o Mistério Cosmográfico, em 1596, foi publicado em Tubingen, onde nasceram os Rosa Cruzes, onde ele estudou, inclusive. Então já tem algo bem para ficar atento. Então ele calculou que a relação entre distâncias dos seis planetas da época, ele via, podia ser entendida através do estudo dos sólidos platônicos. Ele dedicou esse livro a Hermes Trismegistus, três vezes grande. Então ele era astrólogo, fazia uma pastral para todo mundo. Imagina, naquela época, ele tinha que ser um ótimo astrólogo. Porque o rei, qualquer rei que tinha um astrólogo, ele não queria saber qual que era a órbita do planeta tal, se tinha a lua, se não tinha. Ele queria saber o seguinte, eu vou ganhar a guerra, meu filho vai ser nascer menino ou menina, vai ter boa colheita, eu vou ter mais imposto ano que vem. Ele tem que ficar fazendo isso direto. Se ele fosse um péssimo astrólogo, ele com certeza ia ser decapitado. Então ele precisa pensar nisso. Todo mundo vê o lado astronômico, mas nunca viu o astrológico de Kepler. Dedicou a Hermes, mas depois, quando ele viu o que aconteceu com o Jordano Bruno, ele falava que o Sol era a alma do mundo, uma redição, ele falou, não, na verdade, é Jaime, o rei da Inglaterra, que é o três vezes grande. Ele não é mais o Sol, era a alma do mundo, é a força. Então ele deu uma mudada porque ele ficou esperto. Galileu, sendo preso, então ele deu uma mudada aí. E os solos platônicos são esses daqui. Tetraedro, que temos aqui triângulo de quatro lados, octaedro com oito lados, o cubo, icosaedro, dodecaedro, então um tem doze lados, o outro tem vinte. O Tec, que é um símbolo, um grau da maçonaria que estuda isso daqui. E ele pegou e fez esse estudo, baseado nos sólidos platônicos, ou seja, geometria. Então a geometria estava voltando com força nessa época. Essa parte dos neoplatônicos, da Renascença, então a geometria passou a ser estudada. E ele pegou esses sólidos aí e fez como se fosse um dentro do outro e fez uma relação com um objeto mais ou menos assim. inclusive ele foi até a moeda dele que foi feita em 2005, que mostra isso daí. Enfim, aqui um mapa astral que ele fazia, um jeito meio diferente, que ele fez para um general da época. E o que acontece com os sólidos platônicos? Então chegou num momento e falei, esse daí não vale esses sólidos platônicos porque as órbitas depois foram descobertas que são elípticas, inclusive o Kepler falou isso, porém quando você bota uma esfera dentro de cada sólido platônico é como se fosse uma órbita circular e tal, não vale. Não é bem assim. Na verdade ele pega a relação entre a distância de um sólido para o outro e como seria a distância média entre um planeta e outro você chega a valores bem próximos até. Não são muito exatos, mas pelo menos mostra muito melhor do que você pensar que é por causa da órbita. Tanto que ele não retificou a obra dele. Muita gente fala isso, mas ele não retificou. É bem interessante. Muita gente fala que os sólidos platônicos seria até um formato do universo agora em 2005 foi falado isso. Tanto que seria até a teoria que o universo seria um icosaedro meio que dobrado. Então se você passasse na superfície de um lado você sairia em uma outra. Eu explicaria aquele negócio de dobra, viagens mais rápidas no universo. Isso daí foi um artigo científico inclusive. E vamos falar um pouco de uma descoberta que o Kepler fez. Em 1616 ele lançou um livro um artigo da Estela Nova que começa sobre isso. E seria uma luz, uma estrela nova que ele viu. Aqui o jeitão do livro que ele fez. Ele estaria no pé da constelação de Serpentário, o de Ophioco entre Sagitário e Escorpião. Então ele não estava falando de astrologia que passa na linha dos 12 planetas, dos 12 constelações. Então ele notou essa estrela e falou peraí. Então começou a procurar no passado onde teria acontecido. E o nome dessa obra é esse daí. Estela Nova em pé de Serpentário. Nova Estrela no pé de Serpentário. Que hoje nós sabemos que não era uma estrela. E para eles, imagina, na época, uma estrela nova. Se Deus fez todas as estrelas, então ele está fazendo uma nova. Na verdade, foi descoberto que era uma supernova, uma explosão. E ele falou do trigo no ígneo entre essa constelação com Marte e com Júpiter e Saturno. Estava acontecendo isso. Inclusive, ele fala de Jesocriste e Salvatores ver o ano natalício. Ele fala do verdadeiro ano natalício de Jesus. Então você vê que a religião era bem forte naquela época. E aqui desse lado nós vemos um Cis, que é uma constelação também importante. Essa era a visão que o Kepler teve em 1604 com Júpiter, Saturno e Marte. Essa supernova do lado de Ofíaco, o Serpentário. Por coincidência, em dezembro agora nós tivemos uma conjunção de Júpiter e Saturno. E a última que teve parecida com ela foi em 1623, que também vai acontecer. Então ele não estava tão junto assim Júpiter e Saturno. Depois ele vai chegar muito próximo, coisa de minutos de grau. Mas a supernova chamou a atenção dele. Alguma coisa vai estar acontecendo. Então ele poderia ser uma segunda vinda de Jesus, uma nova estrela, seria a nova estrela de Belém. Tinha uma conjunção em Marte, que ele falou que vai ter guerra e teve a guerra dos 30 anos. falou, será que vai ter uma nova seita? Em 1623, que é uma data importante que todos os astrônomos falaram agora, em dezembro, na época, ia ter o que teve uma conjunção Saturno e Júpiter, o mais próximo possível, um leão. Então, também tem aquela imagem, será que vai ter o leão do setentrião, o leão lá do norte? que depois eles falaram, não, deve ser o Frederico do Palatinado, ele que vai salvar os protestantes. Você vê que como estava ligado aí, o que eu falei com vocês, com a astrologia na época, astronomia. E ele pega, em 1604, ele vai voltando, em 1799, ele afirma que Cristo nasceu em 7 a.C., na verdade, porque seria estrada de Belém se estivesse nessa ordem aqui que ele fez. Então ele falou, Isaías foi em 812, Moisés em 1617, até chegar em Adão, foi em 4032. Vamos saber, para quem é astrônomo, olhar isso, deve olhar com muita estranheza, né? Que, na verdade, ele estava fazendo um artigo relacionado à religião. Enfim, né? Mas é bem interessante essa obra. O que eu estou falando dela, né? O que ela tem a ver com a Rosa Cruz? Existe um livro que foi lançado em 1785, essa versão atual da morte, que fala sobre os símbolos secretos dos Rosa Cruzes do século XVI e XVII. E um símbolo deles é esse daqui. O Colégio da Fraternidade. Esse símbolo faz o seguinte. Quando você olha aqui, você vê um castelo. Esse é um castelo que, já de cara, você vê uma trombeta aqui, seria a fama fraternidades. Colégio da Fraternidade. SS, Espírito Santo, Casa do Espírito Santo e o fama, fama fraternidades. Então, você está falando da chegada, né? Do Colégio Rosa Cruz. E aqui nós temos duas estrelas, né? Uma vindo aqui em Serpentário, em 1604, e a outra no signo, né? De sísmo, que foi em 1600, na verdade. Então, teve duas... Então, mostra que a ordem nasceu dos hospícios, né? Das estrelas. Enfim, temos aqui o tetragrama sagrado com a mão de Deus, onde ele segura, né? A própria castelo da Ordem Rosa Cruz. Tem a asa em cima, asa embaixo, né? A sombra de suas asas, Jeová. Aqui nesse castelo, né? Você vê que tem guardiões, né? Mas eles têm o escudo com o nome de Deus, o nome sagrado. E não, eles não têm espada, né? Eles têm as palmas, né? Que foram, né? Mostradas ao aparecer em Cristo quando ele voltou para Jerusalém. Temos a arca de Moé aqui com as pombas, né? Mostrando o símbolo da esperança, né? O adepto, né? Aquele que quer entrar na Ordem Rosa Cruz, Postulante, desculpe. Precisa ter paciência e perseverança. Nós vemos uma espada, né? Que a Ordem também está preparada, né? Para se defender. E tem um castelo com rodas, né? Ou seja, nesse castelo, ele pode estar em qualquer lugar que desejar. Um símbolo aqui de uma cruz e uma rosa, né? Uma cruz até parece meio templário. E está escrito aqui vini digni, venha os dignos. Jesus nobi homina, né? Então tem a palavra de Jesus aqui. Mostrando que para você entrar na fraternidade, né? Você chega a Deus através de Jesus e pela fraternidade Rosa Cruz. Aqui os irmãos internos estão puxando, né? Um profano aqui do poço da ignorância e das opiniões. Opinion aqui, né? Então existem alguns profanos passando aqui, enfim, nem prestando atenção em todo esse estardalhaço que a ordem está fazendo. Estão no mundo da torrente, né? Eles não acordaram ainda. Nós vemos aqui um homem, né? Que é aquele que deseja entrar na ordem, mas ele tem motivos exclusos, motivos pessoais, enfim, que é honras. Então, para esse tipo de profano, ele só vai encontrar o que é o abismo. Aqui nós temos o outro, um buscador, né? Temos um peregrino, né? Com seu bastão, com sua... Ele está segurando uma âncora, que é o símbolo da esperança. E ele fita a Deus, né? Uma palavra aqui escrita em latim, dizendo que ele não é digno para entrar para a ordem Rosa Cruz, mas ele pede a intercessão divina. E Deus, assim, atende o pedido dele, né? E a ordem Rosa Cruz abre-se a porta, né? Para os dignos. Aqui dentro tem alguém olhando para um globo, uns dizem que ele está vendo uma vida passada, outro dia está mostrando aonde que está a ordem Rosa Cruz, Aqui no laboratório químico, ou seja, dá para falar uma hora sobre esse símbolo, Tem algumas cartas para os fráteres, né? Alguns nomes de pessoas, porque essas cartas voam, né? Então, tudo tem um porquê. Então, você vê que a ordem, ela diz que nasceu em função dessa gravura, em função dessa conjunção. Então, é algo bem interessante, né? Que Klepper acabou descrevendo na obra dele. Então, é algo bem aspicioso. René Descartes, outro também considerado Rosa Cruz, tem gente que fala que é, tem gente que fala que não é. Ele foi filósofo, matemático francês, acho que é bem conhecido, Ele falou cogito argosum, penso logo existo. Eu gostava que ele era advogado, né? Então, você vê que o sistema de estudo antes era completo, né? Você estudava direito, mas você era filósofo, era matemático, enfim. Então, ele tem esse pensamento cartesiano, ao mesmo tempo, essa geometria cartesiana, o plano, né? Então, ele unificou a álgebra e a geometria, formando a álgebra linear, criou o plano cartesiano. Então, em 1618, ele saiu, né? Então, um ano depois do Manifesto Rosa Cruz, ele foi lá para os países, foi para a Holanda, ou para os países protestantes, né? Então, um pouco estranho, né? Ele foi servir ao exército, mas ele não foi para lutar, ele estava lá como voluntário, né? Então, ele tinha a espada dele e tal, e nisso ele conheceu um monte de gente. Ele voltou para a França, foi acusado de ser Rosa Cruz, que ele negou, obviamente, porque senão ia para a Inquisição. Ele escreveu, não, o livro se chama Tratado sobre o Mundo, né? Que ele é o centrista, ele tenta falar isso dele. Esse livro, inclusive, ele foi entrou para o Index da Igreja Católica, e faz o Discurso do Método, que é um livro famoso dele. Na Holanda, ele encontra, né, tem um problema em Utrecht, na faculdade de Utrecht, né? Que tem um livro acusando ele de ser Rosa Cruz, ele foi quase preso, ele brigou com todos os acadêmicos da universidade, dessa cidade, porque ele era vivo e tinha uma cátedra de filosofia, de cartesianismo, né? E o único jeito de ele tirar o Descartes dele era mentir, o Cusano disse a Rosa Cruz, ele teve que dizer que não era também, então ele não podia dizer. Então ele se desgastou, escreveu muitos livros, ele era sozinho contra todos os filósofos. Então você vê que era um momento bem crítico. E termina sua vida na corte da rainha Cristina da Suécia. Esse livro é bem interessante, o Caderno Sagrado de Descartes conta muita coisa interessante da Rosa Cruz também. Ele foi descoberto por Leibniz, porque ele escreveu um livro que teoricamente seria lançado na morte dele, mas como ele morreu precocemente na Suécia, o livro acabou não sendo lançado porque ele estava incompleto. Mas o Leibniz, ele foi na França, conseguiu falar com uma pessoa que tinha esse livro e conseguiu copiar 16 páginas. E aí, então, essa figura mostra encontrando um Rosa Cruz holandês e mostra como eles se conheceram, tinha um poste com um problema de geometria e ele fala que derrota significados. Ele fala em latim, que essa era a língua que os eruditos falavam. Ele conheceu e ele falou que era um problema geométrico. Ele falou que conseguia resolver. Eu duvido. Então, você conseguiu e vai na minha casa. No outro dia, ele resolveu e foi lá. Ficou muito amigo do Bickman, morou na casa dele por meses. E uma pessoa, depois que foi descoberto nas cartas, que ele era o Rosa Cruz. Então, ele encontrou o Rosa Cruz. uma coisa muito famosa são os sonhos de René Descartes, que são três sonhos famosos. E no final, a conclusão dos sonhos é que ele queria unificar a ciência em uma enciclopédia e conhecimento de toda a humanidade. Então, você vê algo bem místico, o sonho, bem interessante. E, nesse livro, você vê que ele descobriu uma relação importante dos sólidos platônicos, que é que a relação entre arestas, vértices e lados, quando você faz uma conta de soma e divisão, você entra no número dois. Todos eles apresentam o número dois. E não foi publicado. E quem descobriu e descobriu que acabou publicando isso foi um matemático chamado Euler, da Suíça, cem anos depois, que acabou levando a fama por ter descoberto. É um número que acaba ajudando muito a parte de topografia. Bem interessante isso daí. Então, você vê como os sólidos platônicos se relacionam. Então, ele foi perseguido. E, quando ele era cruzado, ele voltou em 1623 para a França, quando teve os manifestos. Então, todo mundo foi em cima dele. Pô, você encontrou os Osacruzes. Depois que você chegou, começaram a ser espantados. Ele falou, não. Pô, vou encontrar os Osacruzes se eles são invisíveis. Não, se alguém que fosse culpado ia falar a mesma coisa. Ele usou a lógica e conseguiu reverter, porque senão ele ia preso. Então, é complicado alguém falar que era Osacruzes naquela época. Outro personagem, nós temos comênio, que ele é patrono da Unesco, atualmente. Ele era um bispo protestante tcheco, educador, cientista, reformador social, foi fundador da Royal Society e da didática moderna e patrão da Unesco. E tem umas frases bonitas que mostram o espírito da Rosa Cruz da época, de querer espalhar o conhecimento e a educação. Ele fala que desejamos que todos os seres humanos, jovens ou velhos, ricos ou pobres, nobres ou plebeus, homens ou mulheres, tenham uma educação completa e se tornem seres realizados, que aprendam a conhecer a verdade e não sejam iludidos pelas aparências, amar o bem e não sejam ser iludidos pelo mal. E nunca desviar de sua meta que é a felicidade. Ele também disse que o homem nada recebe do exterior, só precisa expandir e desenvolver o que já traz implícito em si, fazendo desabrochar a natureza de cada coisa. Então, aí você vai ver mais uma relação com o vitriol. E assim, a Rosa Cruz, como eu falei, se manteve incógnita. Nós temos aí uma figura mostrando, Christian Rosenkreutz, no Egito. Mas assim, ela não se manifestou oficialmente, mas manteve sementes da Reforma Universal. As principais, nós podemos falar que seria assim, uma reforma científica, uma reforma da sociedade e uma reforma espiritual. Então, quem pegou esse bastão? Não quero dizer que as organizações que eu vou mostrar agora são originárias da Rosa Cruz, mas que pegaram essa semente que estava plantada e acabou dando continuidade. Temos a Royal Society, nessa parte científica, que ela foi responsável por até separar um pouco a ciência da religião. Maçonaria, essa parte de reforma de sociedade, de melhorar o ser humano para melhorar a sociedade. A parte espiritual, você vê o Grau Cavaleiro Rosa Cruz na própria maçonaria, ou ordens Neo Rosa Cruz que acabaram levando essa bandeira, entre outras. Estou botando as principais aqui. Pelo menos do jeito que eu enxergo, pessoal. A Royal Society que eu comentei, então, é bem interessante. É interessante, ela foi fundada em 1660, essa foto é bem mais recente. Era chamado de Colégio Invisível, que é um nome bem auspicioso. membros do Palatinado participaram da fundação da Royal Society. Eu citei um que era o Comênios, então tem Isaac Newton que era alquimista, Christopher Henke era ligado para a maçonaria, ele era arquiteto de Londres, Robert Boyle, um químico famoso, Comênios, que eu comentei agora, Elias Eschmo, que era maçom. E os patronos, como são até atualmente, sempre foram os príncipes, duques lá da Inglaterra. Existe um prêmio até hoje que é o Fellowship of Royal Society, quem ganhou mais próximo, mais recente, seria Albert Einstein, Rutherford, químico, Winston Churchill, Charles Darwin, recentemente Stephen Hawking e até o Elon Musk da Tesla, olha só. Mas uma coisa que eu só vou mostrar para vocês é que existe uma obra de Thomas Spratt naquela época, um pouco depois que foi fundada a Royal Society, que mostra que o fundador da Royal Society aqui do lado esquerdo, junto com Francis Bacon, que seria um patrono, um inspirador da Royal Society, ele apontou uma estátua aqui de Carolos, o rei Charles da Inglaterra, que era da dinastia Stuart, e aquele sendo coroado por nada menos, nada mais que a fama, fraternidades, fraternidades, olha que interessante, coincidência. E Francis Bacon está embaixo da asa da fama, então lembramos, sub-umbra Alurum Alarum Tuarum Jehova, sob a sombra de sua asa Jeová. Então parece que alguém quis dizer alguma coisa a mais nessa gravura que tem nesse livro, que fala sobre a história da Royal Society. Você vê alguns elementos da asa cruz aí. Será que é coincidência? Será que não é? Quem sabe, né? Agora entrando um pouco no século XVIII, então temos a maçonaria, 1717, entra algo muito forte, que agora a filosofia muda, parte iluminismo, então já vamos ter algo mais de razão, beirando materialismo, ateísmo. Então temos Voltaire, Rousseau, Diderot, Lavoisier, Laplace, Benjamin Franklin. Então é um século um pouco mais materialista, tolerância religiosa, aquela briga com religião que começa a acontecer, guerra da independência dos Estados Unidos, revolução francesa, Napoleão Bonaparte. Então é um século já um pouco mais pesado. Temos a inserção do cavaleiro Rosa Cruz na maçonaria, com símbolos maçônicos que seriam alusivos a Rosa Cruz. Na maçonaria acaba não tendo aquela influência forte do Fama Fraternitatis, de Cristiano Rosencroiz. A maçonaria acaba tendo uma outra visão, um pouco da Rosa Cruz, um pouco mais cristã. Alguns nomes desse grau seriam Soberano Príncipe Rosa Cruz de Heredon, Perfeito Príncipe da Rosa Cruz de Heredon, Cavaleiro da Águia Branca ou do Pelicano, Cavaleiro da Águia ou do Pelicano. Enfim, tem muita coisa relacionada a esse grau. Não vou poder comentar muito. E ele faz parte aqui do Rito Escocês Antigo e Aceito. Faz outras ordens também, outras ordens maçônicas. Não vou comentar. Mas tem essa gravura aqui que mostra aqui nos Estados Unidos que existem principalmente o Rito Escocês Antigo e Aceito e o Rito Dior, que é do lado direito e o Rito Escocês Antigo e a esquerda. Onde nós temos alguns corpos filosóficos. E o capítulo Rosa Cruz estaria aqui, dentro do grau 15 e o grau 18. O capítulo 18 seria o Cavaleiro Rosa Cruz. Depois teria o Cavaleiro de Kadosh, enfim, nossa história. Só para entender onde foi colocado o grau que inclusive dá o nome de capítulo. Tem algumas outras ordens maçônicas. Isso é bem focado nos Estados Unidos. Mas o Rito Escocês Antigo e Aceito é no Brasil mesmo. E não vai dar para falar sobre o Rito Escocês. Teve a palestra do Kinesman muito boa. Tinha interesse em dar uma olhada lá. E como esse grau acaba se espalhando dentro da maçonaria? Como eu falei, o 18º grau do Rito Escocês Antigo e Aceito. Era o 7º e último grau do Rito Moderno. Seria Cavaleiro Rosá Cruz. O 12º e último grau do Rito Adoniramita Francês. Depois acabou tendo o 13º. O Adoniramita hoje só existe no Brasil e adotou um sistema de 33 graus também como o Rito Antigo e Aceito e por isso ele está no 18º atualmente. Esse rito hoje, apesar de ser francês, só tem no Brasil. É um rito bem místico. Temos o Rito Brasileiro, que também é o 18º grau. E aqui algumas mudanças no nome do grau. O 9º e último grau do rito de Baldo em Bristol. Na cidade de Bristol existe um rito próprio deles, bem interessante. Eles chamam de Rosa Cruz do Monte Carmelo. Inclusive, acima do grau temário. Existe a Ordem Templária como existem Ordem Colaterais e depois o último grau é o Cavaleiro Rosa Cruz do Monte Carmelo. Bem interessante. E na Inglaterra ele passa a chamar Rito Antigo e Aceito, porque em Inglaterra não vai ter um rito chamado Escocês, tem aquela rixa, que é o 18º grau. Mas é outra particularidade. O que o maçonarela acaba trazendo é o símbolo do pelicano, que não é um símbolo maçônico, mas é um símbolo do sacrifício, um símbolo cristão, que na Idade Média já se usava muito. Você vê uma gravura de 1584. Então tinha aquela lenda que o pelicano bicava o peito e alimentava os filhos. Então todo mundo acreditava, porque era uma cena que era vista, mais ou menos. Essa figura fala isso. Esse pelicano vive perto do Rio Nilo e dos pândalos do Egito. Quando as cobras o matam, corta seu peito até que o sangue sai e com seu sangue os traga de volta à vida. Então tinha aquele simbolismo junto com o da Fênix. Ele também tinha essa relação. Era um símbolo do alto sacrifício, da caridade. E os primeiros cristãos o adotaram no século II, algo bem antigo. Começaram a usar em textos e imagens. Então esse é o símbolo adotado na maçonaria. Então o pelicano tirando o sangue para dar para o peito, para dar para os filhotes. Tem um íngue lá, que seria... Todo mundo olha assim e vê em relação a Cristo. Mas, enfim, depois você vai estudar e você vê que pode ter várias conotações. Jesus Cristo, de Nazareno, rei dos judeus. Igne natura renovator íntegra, que é a natureza totalmente renovada pelo fogo. O sol do orvalho extraído pelo fogo, Igne nitrum, rosa e desinvenitor. Temos que Yanor, Roac e Abenache, que é água, fogo, ar e terra. Enfim, tem muita coisa. Você pode relacionar com letras do alfabeto e bairro, elementos como eu comentei ali em cima, água, fogo, terra. Ou uns símbolos astrológicos. Enfim, eu não cheguei a estudar isso, mas tem o símbolo de Júpiter. Depois tem escorpião, Ares e depois virgem. Tem várias conotações, vários estudos em relação a isso. E por que ficou essa fama do pelicano? Porque o que acontece? O pelicano, quando ele vai alimentar os filhotes, ele pega peixes, enche a papada dele com os peixes. Ele acaba matando os peixes antes e o peixe começa a sangrar e começa a sair pela papada dele nessa viagem e começa a escorrer no peito. Então, quem olha o sangue no peito dele e vê alimentando os filhos com os peixes, com o sangue, pensa que ele dá a entender que ele estaria se autoflagelando. Então, ficou esse símbolo crístico do sacrifício. É interessante. A rainha Elizabeth também usava como símbolo do amor fraternal, que era o símbolo favorito dela. Então, ela representava a mãe que se sacrificava pelos súditos. Ela passou a representar Jesus também se sacrificando, então, um símbolo bem cristão. E aqui, um detalhe da roupa dela, mostrando o pelicano, uma joia que ela usava. Algo bem significativo para ela, uma mensagem simbólica para os seus súditos. Então, século XIX, daí já muda. Nós tínhamos um século bem materialista e nós entramos num século já mais espiritualizado. Na próxima maçonaria, começamos o rito com a César Antigo Esteito, temos a Lifa Levy, um mago, a Sociedade Rosa Cruciana em Ânglia, uma Sociedade Rosa Cruz já dentro da maçonaria, cardecismo. Temos a Belle Epoque, famoso por suas obras, de cunho místico até. Temos a Sociedade Teosófica, da Mandanil, blá, 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 ordem cabalística da Rosa Cruz, rodendão, salões da Rosa Cruz em Paris, ordem martinista. Então, você vê que esse século já começa a ter um viés mais espiritual. Então, vamos falar, além de tempo, de algumas ordens de Rosa Cruz. Então, bem, na minha opinião, pelos meus estudos, seria a Ordem Rosa Cruz de Ouro, 1777, que viria de uma outra chamada Golden Rosenkreuzer, de 1710, fundada por um tal de Renato Sinceros, na Alemanha, mas ela é bem, existe alguma comprovação dela. Inclusive, quando você pega textos da Quatro Coronati, que é uma loja de tudo maçônica inglesa, você vê alguma coisa falando nisso. Depois temos a Sociedade Rosa Cruziana em Anglia, de 1865, que pode voltar a 1800, que seria uma ordem escocesa, também dentro da maçonaria, mas na Inglaterra ela surgiu em 1865. Inclusive, essa Rosa Cruz de Ouro daí surgiram os símbolos, que depois eu mostrei para vocês lá. Temos a Sociedade Rosa Cruciana em Civitatibus Federates, nos Estados Unidos, que é uma ramificação da SRA inglesa. Em 1888, nós temos duas ordens surgindo aí, uma na França, uma na Inglaterra, a Ordem Cabalística da Rosa Cruz, a Golden Dawn, na Inglaterra, daí, na sequência, a OTO, a Ordem do Templo aos Orientes, Estados Unidos, a Fraternidade da Rosa Cruz, do Max Heindel, a MORC, nos Estados Unidos, Spencer Lewis, Lectório Rosa Cruciano, na Holanda, a Fraternidade Rosa Cruciana Antiga, que veio do alemão, que também tem no Brasil aqui, há um bom tempo, e a Fraternidade Rosa Cruz, que é uma dissidência da MORC, que começou em 1990. Então, são as principais, se vai estudar, vai encontrar muito mais, um repertório muito grande de ordens. Estou falando das principais que existem, sim, algumas no Brasil. O Ken Ismael, ele tem um artigo que ele fala, ele acaba tentando dividir essas ordens em algumas subcategorias, que chega a ser até interessante. Hermetismo, ele fala aí da Societade Rosa Cruciana Anglia, que é da maçonaria, e depois a Golden Dawn, porque tem o nome hermético, a ordem hermética da Golden Dawn, da Aurora Dourada. Eu não sei se é tanto hermetismo, acho que seria um pouco mais para o culto, eu não conheço muito, mas eu vejo ela para um lado mais mágico, a da maçonaria, acho que ela é mais teórica. Temos ordens cabalísticas, um exemplo, a ordem cabalística da Rosa Cruz, telêmica, o Teó, temos a FRA, gnósticas, que seria algo relacionado aí à fraternidade de Rosa Cruz, o Lectório, místicas, temos a Móric e a CRC, e a Teosófica, que é uma ordem chamada FARC, o Frateres da Rosa Cruz, não existe hoje. Então, seria algo mais teosófico. Essa parte de teosofia acabou ficando mais com a escola teosófica. O rosacrucialismo não se desenvolveu muito. Na maçonaria, nós temos, como eu falei, a Sociedade Rosa Cruciana em Anglia, esse é o site, está aberto para todo mundo ver. Então, ela foi fundada por Roberts Wentworth Little, lá a loja Sama College, o irmão é Frater. Então, o senhor chega todo egípcio aqui, um pouco de cristão. Então, ela fala que é a mais antiga sociedade independente de maçons Rosa Cruz do mundo, rituais baseados nas alegorias do Manifesto Rosa Cruz Fama Fraternidades, e os rituais são baseados na ordem Golden Rosa Cruciana alemã. Então, ela já fala, tipo, eu não sou a primeira, meus graus vêm de outra ordem. E mostra alguns graus dela aqui, que está no site, então, eles relatouro o primeiro, são três subclasses, vai do primeiro ao terceiro, do quarto ao sexto, e depois do sétimo ao nono. Umas outras ordens Rosa Cruz, que tem graus parecidos, vai encontrar alguma semelhança. E como funciona, você tem que ser mestre em maçom para entrar na SRA, e depois do nono grau tem uma ordem de ERI, chama ordem de ERI, que tem mais três graus. Então, teoricamente, ele iria até o décimo segundo. Se eu não me engano, essa ordem tem lá em Brasília, não tem ainda em São Paulo. Em Brasília, é mais pelas grandes lojas. Não me engano, até o Ken Ismael ele é dessa ordem. E eu peguei essa outra parte do site e dei uma tradução aí, até que ficou interessante essa tradução lá do Google, para mostrar que existe, ele fala um pouco por que tem essa conexão maçônica. Ele conta que os acrocianismos e a maçonaria estão conectados desde tempos imemoriais. Então, aparece a primeira relação, tem um texto em Edburgo de 1638, de Henry Adamson, que a tradução seria Pois o que presagiamos não é ordinário, pois somos irmãos da Rosa Cruz. Nós temos a palavra dos maçons e a segunda visão. Coisas para acontecer podemos predizer com exatidão. Então, é uma tradução livre. Ele mostra uma relação. Ele fala algumas coisas, fala até de Elias Eschmol, que é uma relação com a Royal Society. Eles dão uma especulada em cima do que isso poderia ser, mas eles não afirmam também. E aqui seria o principal, como se fosse o grande mestre das Societas da Rosa Cruz em Anglia, que é chamado Muy Digno Mago Supremo. Então, tem o nome de Mago. Essas seriam as vestes. Então, o que tem lá na maçonaria, além dos graus que tem no Rio Escocês, tem uma ordem Rosa Cruz Maçônica, que para a maçonaria é uma ordem colateral. Você tem que ir à parte e fazer ela para quem for mestre maçom. Tem a ordem médica da Aurora Dourada, assim, eu não conheço, nem ninguém para me perguntar, então, peguei alguma coisa bem, para não deixar em branco, e também não posso me aprofundar muito porque é chato ficar entrando no detalhe de algo que você não vivencia. Mas isso seria uma figura que eu achei na internet bacana, que mostraria alguns oficiais, algumas vestimentas, as colunas ali, muito bonito, colorido, que é bem simbólico. E os fundadores, que seria William Woodman, William Westcott e Samuel Liddle McGregor Muthers, eles vieram da Societa Rosa Cruziana em Anglia e fundaram essa ordem hermética com uma visão mais mágica. Então, alguns graus do primeiro círculo, o segundo círculo que tem o nome de o círculo da Ordem Rosa Cruz Vermelha e da Cruz de Ouro. Não sei se as ordens do Brasil usam o mesmo nome ou os mesmos graus. E teria um terceiro círculo que iria, o último seria Píssimos. Enfim, aqui é uma gravura que eu achei mostrando como seria um ritual, bem interessante. Não dá para falar muita coisa. O que tem de famoso deles são a Rosa Cruz Hermética, onde você encontra símbolos cabalísticos, herméticos, alquímicos e astrológicos. Bem, vocês podem encontrar na internet ou quem for ver a palestra e você dá para falar uma hora e meia disso daí. Eu vi uma palestra uma vez falando uma hora e meia só desse símbolo e quando acabou a palestra eu falei, meu Deus, é só isso, eu quero mais, porque não tem fim esse símbolo. Ele fez até uma revisão de um símbolo lá, dos símbolos secretos da Ordem Rosa Cruz, do século XVI e XVII, foi transformado para essa cruz. Então, nós temos aqui uma rosa cruz pequena, do micro, com o macro, os grandes, com as pétalas, com as 22 letras do alfabeto hebraico, as três letras mães, Mem, Shin e Aleph, as sete letras duplas representando os planetas, as 12 letras hebraicas representando o símbolo do zodíaco, tem as cores, temos pentagramas, hexagramas, com os planetas, aqui símbolos, você pode ver que a estrela aqui seria a alma, e aqui os quatro evangelistas, representados até pelo signitor, o leão, a águia, enfim, misturando os símbolos genéticos com símbolos astrológicos, enfim, letras, né, aqui representando o malcute, enfim, né, vários símbolos aqui de sal, enxofre, mercúrio, achei também essa gravura bem interessante, mostrando como seria a divisão na árvore da vida, né, e colocamos elementos, os três elementos, fogo, enxofre, desculpa, enxofre, sal e mercúrio, em várias zefiras, né, os zefirotes, sendo que depois esses três elementos, eles vêm se consolidar em malcute, né, e cada elemento, água, fogo, terra e ar, o que significa, né, os quatro planos, como eu tinha falado, né, que é, briá, tzilute, assiá e retirá, enfim, a enxofre, a enxofre aura, tem muita coisa para estudar nisso daí, então é uma vida interessa estudando, mas é um símbolo que, todas as Rosacruzes, dependentes, se for da Golden Dawn ou não, acabam em determinado momento parando para estudar. Temos também, no mesmo ano, surgindo a Ordem Rosacruz cabalística, né, a Cabalística da Rosacruz em Paris, né, desse símbolo, então nós temos aí uma série de personagens famosos que acabaram fundando, o meu primeiro grande mestre foi Stanilas de Gaetá, temos Peladã, Papos, fundador da Ordem Martinista, Oswald de Wirt, né, que fez o Tarot de Wirt, Éric Satia e o Debussy, dois músicos famosíssimos lá de Paris, eu tinha esses graus aqui, o limiar seria o grau Martinista, depois teria o primeiro som terceiro, o quarto seria um patriarca, né, e a Rosacruz, ela tinha, na época, um dos objetivos, combater feiticeiros condenando-os ao batismo da Lousa, olha que interessante, tudo vai ver o que vai acontecer por causa disso. bem, não sei se alguém me falar, né, é bem interessante, né, Guerra dos Magos, né, ou seja, uma guerra entre Rosacruz e satanistas, aconteceu em 1887, pode ser algo meio, né, fantasioso, mas eu vou falar porque ela saiu em jornal, né, o tal de Henri Antônio Juleuá, ele acabou escrevendo em um periódico chamado Gil Blah, que falava, inclusive, de satanismo, magia, lembra dos redatores, e no jornal Figaro, que existe até hoje, e ele contou essa história, né, e a história, o que que era? Nós temos um abate chamado Vintras, que ele era da seita do Carmelo, uma seita satanista, né, que foi perseguido pela igreja católica, inclusive, ele era padre da igreja, foi expulso, ele fazia, né, rituais satânicos, com mulheres, enfim, com sangue, inclusive, o Elifas Levi, ele acabou entregando, né, avisando, né, olha, esse cara, ele não mexe com esoterismo sério, enfim, né, e depois, o seguidor dele, o Abba de Bolão, continuou com a agora do Vintras, né, e daí, o Stanilás de Iguaetá, né, acabou meio que descobrindo isso, fez uma investigação, aí, falou, vou te levar para um tribunal esotérico, iniciático, para, para convenar essas práticas, né, e no final, a própria ordem, né, da cabalista, que poderia, né, ser acusada disso, como foi também, tinha um leotaxio lá, que acusava, inclusive, todos os personagens que eu falei, foram acusados pelo leotaxio, né, inclusive fala que até o Abba de Bolão tinha contato com o leotaxio, e o que aconteceu, esse Abba de Bolão ali, o que foi, o Henrique Júlio Boa acabou falando, né, que o Zabba de Bolão acabou morrendo, porque ele era atacado, né, por ataques astrais, por Stanilás de Iguaeta e os Rosa Cruzes, então, teve um combate aí, mastral, e ele acabou sendo, né, a saúde dele foi debilitada, ele acabou morrendo, isso que saiu, e o Henrique contou isso, foi culpando pela morte o Stanilás de Iguaeta, que falou, não, não é possível, foi lá, pediu direito de resposta, não deram, e daí, quando viu que não tinha nada, falou, vou defender minha unca, e chamou ele para um duelo, esse duelo aconteceu, então, o cavalo do Júlio de Boa, quando foi para lá, já morreu na ida, daí pegou outro cavalo que empacou, quando chegaram, as duas armas não dispararam, então, teve vários fatos, que era um raio, matou um não sei quem, foi algo muito estranho, e acabou não acontecendo esse duelo, então, foi um caso bem interessante, né, que como saiu uma imprensa, eu falei, vou contar isso daí, né, bem interessante, independente, se aconteceu ou não, se é fantasioso ou não, acabou acontecendo, e com isso, a ordem cabalística da Rosa Cruz, foi anunciada, né, para todos na Europa, ninguém conhecia, porque era uma ordem secreta, né, e o Oswald de Vítio, até acabou ajudando aqui, nessa investigação, por isso que eu vou ter a foto dele aqui, então, olha que interessante, né, também teve um, José Fim Peladão, ele acabou saindo, né, depois que foi criado a ordem da Rosa Cruz, ele fez a ordem dele mesmo, né, e ele acabou atuando mais, não, as artes, né, ele fez os salões das Rosas Cruzes, né, que teve seis mostras, né, de 1892 a 97, com 22 mil visitas na primeira, músicas escritas por Eric Satie, Debussy, que era um da, 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 da Rosa Cruz, então, expôs obras de Gauguin, Emelie Zola, né, e ele quem que era, né, ele é escritor, crítico de arte, dramaturgo, ocultista, fundador da OQRC, e depois da Ordem Rosa Cruz do Templo, do Grau, da Ordem Rosa Católica, e ele procurava, através da arte, divulgar o esoterismo, o misticismo, através da beleza da arte, né, então, exemplo aqui de uma obra, né, a Ninfa, né, você vê aí, a Ninfa, um elemento, né, um dos quatro elementos, parece que ela está em cima, né, do ciclo de Capricórnio, enfim, né, uma obra aqui de Bogogã, de onde viemos, quem somos, para onde vamos, então, esse era o objetivo, instigar, os visitantes, através da arte, né, para aderirem aí ao misticismo, ao esoterismo. Bem, vou falar um pouco da Mork, né, como sou membro da Ordem, posso falar um pouquinho mais, né, o fundador foi Harvey Spencer Lewis, e americano, né, com essa história que ele foi para, teve contato na França com a Ordem Rosa Cruz de Toulouse, né, você não sabe direito qual é, e ele acabou trazendo esses ensinamentos e fundando a Mork, que é a Antiga Mística Ordem Rosa Cruz. Era filósofo, escritor, pintor, jornalista, foi maçom, tanto da maçonaria simbólica, né, que ele chegou a ser companheiro, quanto do rito de Memphis Misaim. Mas isso foi um grau que ele ganhou, assim, por participar da Fudose. Então, ele construiu o Parque Rosa Cruz, que estão vendo a foto aí atrás, que é onde ele está enterrado, lá no Parque Rosa Cruz, que seria um símbolo, né, do Imperator, né, que é o grau que, o ritualístico, né, do presidente da ordem, administrativamente é presidente, né, mas, iniciaticamente, o nome é dado como Imperator. Então, é considerada a maior ordem Rosa Cruz, né, que tem no mundo. Então, algumas localidades aqui nos Estados Unidos, na França, né, na Angola, no México e aqui no Brasil, né. Então, as divisões são por regiões idiomáticas, né, porque, como eles mandam monografias, então tem que ser na língua, de quem está estudando. Então, no Brasil, por exemplo, o Brasil, ele é a sede da jurisdição da língua portuguesa, né, com Portugal, Moçambique, né, então, Portugal recebe as monografias nossas. Até no mundo inteiro, né, sem precisar achar alguma, algum núcleo, ou grande loja da morte. A morte, ela busca, né, sua lenda iniciática, ela vai pro Egito, né, só que ela não, apesar de ser estudado um pouco de hermetismo, ela foca mais na figura de Akhenaton, né. Então, o faraó que, considerado rebelde, teria sido fundador, né, do monoteísmo, Moçambique, foi perseguido por isso, ficou 17 anos no poder, e depois teve uma, um sumiço, né, não sabe se ele morreu ou não, sei que, depois da morte dele, ele tinha mudado a capital pra Teuamarna, saiu de Tebas, né, então ele enfrentou o clero, vigente, e depois da morte dele, todos os registros foram apagados, foram destruídos, toda essa cidade, né, ficou no meio deserto, onde foi descoberta em 1909, 1908, se não me engano. Ele teria sido a avó de Tutimosa III, que teria sido, né, criador de uma escola de mistério, né, enfim. E o símbolo, né, do Atom Solar, né, é bem interessante, né, que mostra aí uma unicidade aqui, né, em cima de uma diversidade. Então é bem interessante aí, né, mostrando que existe um, né, e depois, né, a multiplicidade, essa diversidade, tendência a voltar pra unidade. Então a Rosa Cruz se baseia, a morte se baseia, né, nessa história, né, nesse mito, nessa herança, né, que é, digamos que é tradicional, né, não é histórica. Porque não existia a Rosa Cruz nessa época. Então pra Rosa, pra morte, então, ele fala um pouco, né, do simbolismo da Rosa Cruz, né, que se a Cruz Dourada, ela simboliza o corpo humano, a rosa, né, então ela tem que desabrochar, né, através de diversas experiências, né, do corpo, né, e essa união representa, né, uma vida, né, em busca da iluminação, né, quando a Rosa desabrocha, teoricamente ela não precisaria da Cruz, mas como meio, né, de se desenvolver. Então tem até o mote, né, a de Rosa per Cruze, a de Cruze per Rosa, né, da Rosa pra Cruz, da Cruz pra Rosa, né, mostrando esse caráter mais de reencarnação. Um pouco da estrutura, né, quem que são o imperato, o grande mestre, né, só pra ter uma história rápida aqui, começou com a Révis Percelius, né, depois passou pro filho dele, tivemos o Gary Stewart, né, ficou três anos, depois ele saiu pra formar com a Fraternidade Rosa Cruz, tivemos o Cristian Bernardi, e hoje nós temos o Claudio Mazzucco, né, que é italiano, mas ele viveu no Brasil mais de 20 anos, né, estudou aqui, tudo. Depois ele voltou pra Itália, ele chegou a ser mestre de capítulo aqui no Brasil, em São Paulo, e quando ele foi pra Itália, ele virou grande mestre da Justiça de Língua Italiana e foi convidado, né, pra ser depois o imperator. Então, desde 2018 é ele, então, eu falo português fluente, né, isso é muito bacana. E no Brasil, né, tudo começou com a Maria Moura, né, uma sóra extremamente dedicada, né, ela que fincou os pilares pro Rosarocrucianismo, né, se não fosse ela, a Moura que no Brasil não seria como é. Depois tivemos o Charles Parucca e o Fraternidade, que é o atual, né, esses símbolos aqui do lado seriam símbolos do grão-mestre e o símbolo do imperator. Então, só comentar um pouco da Maria Moura, né, então, ela foi condecorada, né, em 1976, no Palácio do Lavradio, né, no Gobi, né, então, ela foi condecorada, né, por serviços prestados, pelo Rosarocrucianismo, aqui algumas fotos que ela teve lá, né, pelo grão-mestre, né, pelo venerado da loja, e na época ela disse, né, que os laços fraternos que usam o Rosacruz e maçons como eternos cavaleiros da Rosa e da Cruz jamais foram rompidos, né, então, o diploma que ela recebeu, uma comenda, né, é uma homenagem que ela foi lá para o Rio de Janeiro. Inclusive, ela era carioca, né, depois que ela foi para Curitiba, lá para desenvolver a grande loja do Brasil, que hoje é a grande loja de língua portuguesa. E funciona, né, os graus dentro da Mori, que nem tem o seu profano, né, vai postular, entra em três graus de átrio, né, que vocês ficam estudando em casa, dura mais um ano, mais ou menos, mas você já pode começar a frequentar alguma loja, você tem uma iniciação da loja que você frequenta, ela é separada, e você depois vai ter do grau um ao grau nove, em templo, né, que é chamado graus de tempo, que é dentro do tempo Rosacruz, nesses de átrio você faz tudo em casa, e a coisa de iniciação do primeiro grau de tempo são dois dias, é bem interessante, pelo menos para mim foi uma iniciação muito bacana. No primeiro grau você pode já solicitar a dimensão para ter a ordem de Martinista, aqui tem três graus, associado, iniciado e superior incógnito, depois você tem aqui uma classe de grau que chama-se Ciclo do Filósofo Desconhecido, pode ter uma câmera secreta, enfim, né, os outros três graus que acabam sendo estudados dentro da ordem, e depois, assim, depois de cinco anos no último grau, você pode ir para um outro tipo de estudo que eu ainda não descobri qual é. Então, eu botei o faraó que quer saber. Sei que fráteres, né, que sorores que continuam estudando, recebendo monografias, mas a gente não sabe, pelo menos eu não sei do que se trata. Dizem que são planos de estudo, enfim. Mas isso seria mais ou menos a estrutura dentro da morte, que é o templo da morte lá de São José, então, basicamente, todo o tempo segue esse modelo aqui, né, temos o avental Rosa Cruz, que ele é triangular, e aqui seriam, né, os membros da ordem, né, entrando por uma... entrando no templo, né, por uma convocação ritualística, né, inclusive foi tirado de um rito da morte. Então, as curiosidades, né, a frampa de Rosa Cruz na história, né, é dito, né, assim, não tem prova, né, não tinha carteirinha na época, né, enfim, o Napoleão Bonaparte poderia ter sido membro da ordem, né, existe um colar ritualístico que, quando Spencer esteve lá na França, na época da fudose, foi entregue lá por uma ordem, né, e ele mantém no Museu da Rosa Cruz lá na Califórnia, né. Então, uma coisa que é interessante, né, que o símbolo, né, do brasão de Napoleão Bonaparte são as abelhas, né, que simbolizam o símbolo do Rosa Cruz famoso, se não me engano, foi até o Robert Flood que fez, que é o dati rosa amelápibus, né, a rosa da amel as abelhas, e a abelha com esse símbolo, né, de obreiro, né, indo de rosa em rosa dentro de um jardim iniciático, né, levando essa mensagem à Rosa Cruz, essa iniciação. Então, você vê até a rosa aqui, né, que é a formada da cruz, né, umas aranhas aqui, né, se você não se cuidar. Então, seria interessante você ver essa analogia, né. Enfim, a ordem Rosa Cruz, acabei estudando, eu vi que ela tinha muita penetração na nobreza europeia, né, por ser uma ordem que nunca surgiu. Então, seria bem comum você ver ordens Rosa Cruz bem exclusivas. Então, o Rosa Cruz, o Napoleão não foi maçom. todos os irmãos deles foram grau-mestres ou pertenciam à maçonaria, menos ele. Então, era dito que ele era da Rosa Cruz. Inclusive, aquela ordem que eu falei, a ordem Rosa Cruz de ouro do antigo sistema, somente o tátio Fernando Brunswick, que também tem ligações com o rito escocês edificado e com outras ordens templárias, ele também tinha relação, né. Então, é um rito bem exclusivo para a nobreza. Venciar ou não, não dá para provar. Tinha o Napoleão III, disseram que era sobrinho do Napoleão, né. Não se tem nenhuma história de pertencer a nenhuma ordem, mas eu andei pesquisando e vi que ele, dentre as joias deles, de cunha pessoal, ele tinha uma Rosa Cruz. Pode indicar alguma coisa, né. Enfim, no Brasil, um exemplo aqui, temos o Jorge Benjorn, que é dito que ele é o Rosa Cruz. De onde que eu tirei isso? Então, você pega o disco dele de 1974, considerado, né, foi principal da carreira dele, inclusive, foi eleito o sexto melhor disco da música brasileira de todos os tempos, que chama Tábua de Esmeralda, né, onde tem várias gravuras de Nicolas Flamel, né. E a verdade sem mentira acerto muito o verdadeiro, olha aí. Quando você pega as músicas, né, você vê o Hermes Trismegistros, Hermes Trismegistros e sua celeste Tábua de Esmeralda. Hermes Trismegistros escreveu, o que está embaixo é como o que está no alto, e o que está no alto é como o que está embaixo. Os alquimistas estão chegando, olha aí, mais uma música interessante, são pacientes e assíduos e perseverantes, executa, segundo as regras herméticas, desde a trituração à fixação, à destilação à coagulação, né, ou seja, operações alquímicas. Não vou cagar com o que, não quero machucar o ouvido de ninguém. E tem um outro disco, que não é desse, né, que ele tem, esse disco já é de 2005, que ele fala o rei ao rosa cruz, onde ele termina, né, que o manto sagrado do rei tem uma rosa e uma cruz. Então, mostra que ele, além de ser um músico fabuloso, ele é um estudioso do tema. E também no Brasil, nós temos o Vaucer Carrasco, né, que é um autor famoso aí de novela. Então, tem uma novela que na época eu não assisti, mas depois eu fui atrás. Que, né, ele fala, né, abertamente, que ele, tem 2015 também, entrevista dele, que ele fala que ele não faz terapia, porque ele é da ordem, né, então ele faz meditação, tal, ele consegue sobreviver a esse ritmo alucinante aí de novela. E tem uma obra, uma novela famosa, que chama Uma Gêmea, que todo mundo fala que é uma novela espírita, né. Só que, assim, tem muita coisa estranha, né. A cidade chama Roseiral, né. O Rafael, né, que é esse ator que esqueci o nome dele, era botânico, que cria rosas, né, planta rosas. Tem a Luna, né, Luna, lua, né, morre e reencarna com serena. Serena, água, luna, você começa a ver várias simbologias aí, né. As rosas, né, aqui do lado. Então, tem muita coisa relacionada à rosa. Existe no último capítulo, eu fui buscar isso daí no YouTube, né, a Luna, eles mostram as reencarnações passadas, né. E aqui demonstra bem rápido, não consegui pegar uma foto melhor, né, porque é coisa de menos de um segundo, né, mostrando eles quando eram faraós do Egito, né. Então, seria aqui, Nefertiti e Akenato, né, que eles eram casados, inclusive pais de... Tutankhamu, né. Então, isso é o final do último capítulo. Então, você vê que é uma novela já focada, né, no rosacrucianismo, principalmente aí da Mork, né. Também interessante. E no cinema, em outras obras, assim, né, então, se pegar o Drácula de Bram Stoker, né, o Van Helsing, né, quando ele tá indo lá atrás do Drácula, né, então ele pega lá, estaca, né, faz toda, né, precisa da proteção, tá aqui até com o Kino Reeves da Matrix, né, chamou o Neo, só que é o seguinte, ele teve que ir com a mental rosa cruz, né, não basta ir só com a cruz, teve que ir com a rosa cruz, só que é uma mental já escuro, meio negro, cinza, né, um pouquinho diferente, mas é uma mental rosa cruz, né, ele vai buscar o Drácula. Tem uma série bem interessante que chama Zero Hour, é uma série que, assim, foi feito um erro com ela, porque no quarto episódio ela foi cancelada, é uma série fantástica, é que ela foi colocada numa série tipo Friends, assim, de juvenil, e o pessoal não gostou, se assiste, você não para de assistir. Ela é muito fiel à história, né, uma história bem interessante, que existia 12 relógios, né, que foram criados pela rosa cruz e espalhados pelo mundo, né, então ele tem que ir atrás desses relógios, e toda vez que ele vai lá, alguém fala, pô, mas você já esteve aqui 100 anos atrás. Olha aqui, ó, uma gravura com a sua rosta, então é bem interessante isso daí. Mas existe, para baixar, bem interessante isso daí, Zero Hour, bem bacana. Só que não vai esperar nada de místico, assim, real, né, é mais Dan Brown. É um símbolo perdido de Dan Brown, né, que ele fala da rosa cruz, mostra que tem um desenho, né, de um cubo que vira uma rosa cruz, né, enfim, conta um pouco da história. Humberto Eco, né, ele fala bastante, né, o primeiro livro, né, bem crítico, e depois tem o cemitério de Praga, né, que ele fala, aquela história lá da Guerra dos Magos, que eu falei para vocês, ele conta também nesse livro. E só para encerrar, pessoal, falei bastante aqui, deixei uma frase de experiência ali, que eu acho bem interessante, que eu gostaria de passar para vocês, né, que ele fala que todos os seres humanos têm uma filiação comum, são da mesma essência espiritual e vêm do mesmo Criador. Todos são, portanto, irmãos e irmãs, a despeito de raça, crença e outras distinções. Então é importante para a gente isso. Ok? Então, obrigado aí por ter me aturado até agora, agradeço a oportunidade, espero ter trazido algo de relevância para vocês. Ô, Valdir, você acha que, olha, eu acho que eu assistia outra vez que você fez a palestra no Zoom, mas essa você acrescentou um monte de coisa e acho que foi a melhor palestra de Rosa Cruz para assistir. Obrigado. É, a outra foi bem a Mork, né? É, vão, completíssima. Deixa só eu despedir do pessoal aqui, depois a gente abre aqui para perguntas, mas valeu de coração. E, se você assistiu essa palestra, tem uma outra palestra do Valdir que está aqui embaixo no link, que ele fala sobre as ordens templárias e a maçonaria, né? Então, por hoje é só, não esquece, dá like, segue o canal e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem. e a gente se vê aí e a gente se vê aí e aí